Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao lançamento nacional do Observatório da Violência contra Educadores. Este evento é promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requerido pela Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Luciane Carminati. O lançamento do Observatório de Violência contra Educadores tem por objetivo produzir dados para possibilitar uma compreensão mais ampla dos discursos de ódio, do fenômeno das perseguições e a violência contra os educadores. A partir disso, será desenvolvido um protocolo de acolhimento jurídico e psicológico às vítimas. O estudo, com título A Violência contra Educadores como Ameaça à Educação Democrática, um estudo sobre a perseguição de educadores no Brasil, é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Educação Democrática da Universidade Federal Fluminense e conta com pesquisadores de todo o país e tem parceria do Ministério de Educação e do gabinete da deputada Luciane Carminati, atual presidente da Comissão de Educação e Cultura da Alesc. Para compor a mesa de autoridades, convidamos a excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. E, neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. A senhora Supervisora de Políticas Públicas da Federação de Associações, Consórcios, Municípios de Santa Catarina, Marinês Zambon. A senhora Secretária Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Maria Elisa Máximo. A senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho de Ensino da Associação Nacional de História, Sessão Santa Catarina, Fabiola Falcone Vieira. A senhora Assistente Social da Coordenadoria Regional de Educação, Maria da Graça de Oliveira Soares. O senhor Psicólogo do Núcleo de Prevenção e Atendimento às Vítimas de Violência, Marcos Lourenço Herter. A senhora Diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Marta Vanelli. O senhor Conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, André Ramos. O senhor Diretor-Geral da Faculdade de Educação, UDESC, Celso Carminati. A senhora Coordenadora do Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Vítimas nas Escolas, Cristiane Alves Freitas. E a senhora Atleta Paralímpica do Remo da Seleção Brasileira, Josiane Lima. A senhora Atleta Paralímpica do Remo da Seleção Brasileira, Josiane Lima. E, neste momento, convidamos a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati, proponente deste lançamento, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer aqui da mesa que esse evento foi pensado hoje para ser bem objetivo, aproveitar bastante a fala do professor Pena Filho, que está aqui conosco, e a gente poder fazer um debate com encaminhamentos bem concretos. Então, eu desejo que tenhamos um bom encontro. E será basicamente o seguinte, a programação. Eu vou fazer uma saudação inicial, muito breve. Já convidamos o professor para fazer a sua manifestação. E, em seguida, abrimos a fala para três ou quatro pessoas que queiram fazer sua manifestação, dúvidas, questionamentos em relação a isso. Mas eu vou quebrar aqui a rigidez do cerimonial. Eu vou convidar o professor aqui, para mim não ficar sozinha. Seja bem-vindo. Então, nós, conforme já anunciado pelo cerimonialista, vocês percebem aqui o número de lideranças representativas da educação catarinense, seja no âmbito municipal, estadual ou também federal. Todas pessoas que têm a preocupação e que têm a responsabilidade de também, no seu dia a dia, garantir condições mais humanas de cumprimento da nossa função de educar, de ensinar. Eu quero começar falando de algumas situações aqui em Santa Catarina. Eu dizia para o professor antes, numa conversa lá no gabinete, que nós já perdemos a contagem sobre a quantidade de profissionais em Santa Catarina que foram atacados e que sofreram violência. Eu digo perdemos a contagem porque escapa entre os dedos da gente. Muitas denúncias não chegam até a própria Assembleia, até a Comissão de Educação. Muitas denúncias, aquelas que nos chegam, os encaminhamentos que nós damos e depois a gente vai percebendo na escola que já tem mais outro caso, outro caso. Enfim, não tenho dúvidas de que Santa Catarina se transformou num laboratório de perseguição aos educadores, infelizmente. É um laboratório. E esse laboratório não vem de agora. Ele vem dos últimos anos. Faria um recorte aqui, talvez, de 2010, 2009, para cá. Numa crescente. Eu estou aqui com o mandato desde 2011. E me lembro muito bem os primeiros anos do mandato que a gente não tinha, habitualmente, denúncias contra professores. Era muito incomum isso. Nos últimos anos, é quase a pauta do dia. É quase ordem do dia. Ou seja, virou uma constante isso. Virou uma prática concreta. E quando a gente olha o modus operandi dessas denúncias, são de estudantes incentivados por alguns grupos ideológicos, são de direções de escolas autoritárias com indicações políticas, são de pais envolvidos em temáticas absurdas, descontextualizadas, que de fora da escola vêm para dentro da escola. Esse modus operandi tem uma linha, um foco, que é nós enfrentamos aqui denúncias, porque professores trabalharam o tema da escravidão no Brasil. Nós tivemos denúncias porque professores trabalharam o que dá para comprar com o salário mínimo, em pesquisa de mercado. Isso é doutrinação. Está querendo dizer que o salário mínimo é muito pouco? Nós tivemos denúncias que envolvem o tema do racismo, da violência contra negros e negras. Nós tivemos denúncias da população LGBT, eu perdi a contagem. O tema da diversidade, não sei dimensionar quantos. Todas essas denúncias são denúncias muito fortes. E uma delas, eu falava para o professor aqui, que me marcou muito, foi quando o ataque foi porque uma professora aqui da grande Florianópolis trabalhou o tema do capacitismo. Essa professora foi denunciada primeiro na rede social. Ela não teve o direito de falar, de se defender, de dizer por que fez aquela aula. Nem estou entrando no debate aqui da liberdade de cátedra. Estou dizendo que ela nem foi ouvida. O nome dela, a aula dela, já foi para ele. E aí já virou um movimento de destruição dessa educadora. Essa educadora estava em fase de aposentadoria. Ela foi parar num psiquiatra, com medicamentos até hoje. Destruiu a vida dela. Destruiu a vontade de exercer essa profissão. Então é uma coisa muito dolorida. A gente vai acompanhando isso. E como é que a gente acolhe? É muito difícil aqui no parlamento, porque o parlamento é o laboratório também disso. E o parlamento não aprova leis que protejam os educadores, por mais que nós tentamos fazer. Então, qual é o apoio? É o jurídico e é o psicológico. É sempre as duas dimensões. É um advogado e um psicólogo. E a gente vai percebendo que, em muitos casos, tem educadores... Me lembro de uma professora de Itapema, que fez um trabalho na educação infantil, onde as crianças demonstraram, através do desenho, que eram suas famílias. E podiam usar figuras, revistas e tal. E aí chegou uma família jovem, com um caráter muito religioso, chegou na escola e disse que aquilo era a destruição da família. E a professora pegou aquilo e fez um trabalho belíssimo. Ela chamou toda a comunidade, colocou em todas as paredes da escola, todas as aulas dela. Todas. Construiu o sentido da aula e construiu a ideia do que é a sociedade, o que é a proteção e o amor, que ele ultrapassa a dimensão de pai, mãe e filho. E ela ganhou o apoio da comunidade. Então, tem casos que as pessoas se fortalecem, fortalecem, mas também porque é uma professora que estava no mestrado, que discutiu o tema com primazia, que tinha o apoio de toda a escola e da direção, se sentiu fortalecida para fazer aquilo. Quando eu entrei em contato com ela, ela disse, eu não quero a tua ajuda. Essa briga é minha. Eu quero fazer, como professora. mas a gente tem educadores que literalmente vão para casa, que desistem da tarefa, se intimidam pelo medo, pelo tamanho, pela monstruosidade que é isso. Então, essa pesquisa, professor, para nós ela é para ontem. Porque aqui em Santa Catarina, eu quero pedir a licença de vocês aqui, nós temos que abraçar essa pesquisa. e a gente precisa fazer com que todos aqueles casos cheguem na pesquisa. Porque a melhor forma de não ter problema é quando ele não existe. Então, se não tem dado, não existe. É coisa da deputada, de um ou três ativistas? Não existe. É invenção. Nós precisamos fazer com que essa pesquisa de fato demonstre a realidade do sofrimento e da violência que os nossos educadores enfrentam. Então, eu quero, com isso, agradecer muito por essa oportunidade. Nós já entregamos dossiê para o Ministério Público, até eu estava registrando aqui, fizemos reunião com o MP, com o Sinti Estadual, junto na reunião, com a OAB, Defensoria, com o Tribunal de Justiça. Mas ele não vai. As coisas não andam. A gente não consegue sentir essa força. Então, eu dizia para o professor que um debate que nós estamos gestando é da criação de um fórum permanente para tratar disso. E acho que essas forças todas a gente precisa unir, dar maior capilaridade e ter um eco nacional, porque não é um problema de Santa Catarina. Muito embora aqui nos envergonha isso, mas a gente sabe o que está acontecendo nos demais estados. Então, que possamos ter um bom encontro, uma boa reflexão e melhores encaminhamentos. E, assim, eu já passo o professor Fernando aqui para a sua manifestação. Fique bem à vontade. Obrigada. Enquanto o professor se dirige ao púlpito, eu vou registrar aqui também a Júlia Siqueira da Rosa, a Júlia, que representa aqui o Laboratório de Pesquisa Sociológica Pierre Bourdieu, da UFSC, a vereadora de Florianópolis, nossa vereadora Lenira, seja bem-vinda, o Evandro Acadrolli, que coordena o Sindicato dos Trabalhadores de Educação no âmbito estadual, e o Luiz Deodato Ricardo Machado, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Regional de Florianópolis. Todos bem-vindos aqui. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar agradecendo a presença de todas e todos vocês, agradecer a deputada Carminati e a todo o seu mandato, a toda a equipe do cerimonial, agradecer a Ampu Estadual de Santa Catarina e o GT de Ensino de História na pessoa da Fabiola, e assim, saúdo todos os colegas, agradecer aos colegas do Sint, da Regional aqui de Florianópolis, do Sindicato Estadual, que viabilizaram a minha vinda. Vou tentar, então, num tempo de meia hora, 40 minutos no máximo, apresentar um pouquinho para vocês do que a gente está conversando e pensar algumas estratégias de enfrentamento. Então, a gente está falando aqui de uma pesquisa que... A gente está falando da divulgação. Na verdade, amanhã, inclusive, acontece o lançamento formal de uma pesquisa sobre violência contra educadores e educadoras no país. E o objetivo dessa pesquisa é justamente identificar e compreender uma nova configuração da violência contra educadoras e educadoras que ganha força no Brasil na década passada. A gente estava até conversando antes de começar que não é que a violência contra educadores e educadoras não existisse antes, mas, certamente, na década passada, ela ganha uma nova configuração, uma nova faceta e ela se intensifica. É disso que eu quero falar com vocês, é isso que a gente quer identificar na pesquisa. Mas não só obter dados. Os dados dessa pesquisa visam a construção de uma base de dados para a elaboração de políticas públicas, inclusive algumas delas já em andamento. Vamos lá. Estou trabalhando aqui, primeiro, é importante, quando a gente fala de violência contra educadores, estou trabalhando com um conceito, uma conceituação ampliada e aberta de violência. E aqui dialogo com os trabalhos do Eric de Barbier. Por quê? Quando a gente fala em violência, normalmente a gente pensa num soco, numa facada, num tiro, numa violência brutal que gera algum tipo de dano físico muito óbvio. Só que os trabalhos atuais sobre a violência demandam que nós ampliemos esse conceito. Então, a gente vai pensar também sobre microviolências ou incivilidades cotidianas. Vamos pensar numa violência de natureza institucional, numa violência de natureza simbólica. Então, ampliamos. E mais do que isso, aberta, porque não se trata do Fernando Pena ou da equipe do Observatório ou mesmo dos seus parceiros definirem o que é essa violência. É pensar, ouvindo os educadores e educadoras de todo o país, como eles veem essa violência, o que eles entendem como violência. Inclusive, pode mudar de estado de região de acordo com as políticas públicas, a atuação de pessoas públicas em cada região ou cada estado do país. Um segundo ponto importante é trabalhar numa perspectiva da violência histórica e interseccional. estou dialogando aqui com os trabalhos da Patrícia Hill Collins. É entender que nós vivemos no Brasil, onde, por exemplo, o racismo, e essa discussão tem ganhado muito força, é um fenômeno estrutural, como historiador, isso não é algo da última década, do último século, é algo de centenas de anos. E, se é estrutural, estrutura a nossa sociedade, atravessa nossas instituições e está presente no nosso cotidiano. E por que é interseccional? Porque essa violência atinge de maneira diferenciada os professores e as professoras de acordo com os marcadores sociais presentes nos seus corpos. Uma professora, mulher, vive a violência no Brasil de maneira diferente que um professor homem. Um professor com um contrato temporário em Santa Catarina vive a violência de uma maneira diferente de que um professor é concursado. Um professor, numa universidade federal, vive de uma maneira diferente de um professor que trabalha numa escola municipal do interior do Estado. Percebem? Então, essas diferentes desigualdades, elas se atravessam e se constituem, e uma das hipóteses da pesquisa é que a vulnerabilidade à perseguição e à violência é diferenciada de acordo com esses marcadores que atravessam os corpos das educadoras e dos educadores. A intensificação da violência contra a educação e contra a escola o foco da pesquisa é a violência contra educadores, mas, estando em Santa Catarina, ontem estive em Blumenau para fazer uma fala na FURB. Nós não podemos deixar de falar sobre a intensificação de uma violência extrema contra a escola. Ataques à escola que estão tirando vidas de pessoas, membros de comunidades educativas em todo o país. Um fenômeno que nós não vivíamos com intensidade no Brasil e que nos últimos anos se intensificou de maneira bastante evidente. o caráter estratégico da violência contra educadoras. Quando você agride, intimida um educador, o que está em jogo não é só a sua liberdade de ensinar. O Carminage estava falando sobre a possibilidade de um tema que é alvo de muita violência que é a discussão de gênero. A maior parte, estatisticamente, do Brasil das violências contra a criança e o adolescente acontece dentro do espaço privado. Onde é que essa criança, esse jovem, aprende a desnaturalizar e a identificar essa violência? Na escola. Então, se uma professora ou um professor não pode falar sobre isso na escola, ele não é o único prejudicado. A liberdade de aprender do estudante é prejudicada e a liberdade de aprender e de ensinar elas se entrelaçam para sustentar o direito à educação. Então, a gente está falando de uma ameaça ao direito à educação e uma ameaça à democracia na nossa sociedade. Se nós vivemos em uma sociedade que não pode nem discutir abertamente conhecimentos científicos, a nossa democracia está ameaçada. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Por isso, o caráter estratégico silenciar professores e professoras é uma maneira de impedir que a discussão aconteça, porque a gente sabe do caráter estratégico do educador na condução dos debates no espaço escolar. Esse novo cenário para a violência, nós estamos falando aqui no ano que lembramos e discutimos os 60 anos do golpe militar, então é importante lembrar que o conservadorismo e o reacionarismo no Brasil não surgiram na década passada. Eles também são um fenômeno de longa, média duração. E é preciso lembrar, eu estive em um evento sobre os 60 anos do golpe, e aí professores, estudantes, na verdade, na época do golpe e da ditadura civil militar no Brasil falavam, olha, a gente tinha medo de falar, a gente não sabia se tinha alguém que não era da turma, estava infiltrado, um professor estava dando aula num dia, de repente ele sumia, ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, a violência contra educadores já teve um momento de intensidade no Brasil como na ditadura civil militar. Mas, e aí é o que estou falando, esses são diferentes autores, diferentes recortes para falar sobre a intensificação de uma ideologia de extrema direita no Brasil. Tem gente que fala numa onda conservadora, na reemergência da direita como o Luiz Felipe Miguel e outros, mas eu até estava conversando antes de nós iniciarmos aqui, eu gosto de um marco para pensar essa violência e o reacionarismo, e vejam bem, quando eu falo de reacionarismo aqui, eu estou falando de uma maneira bastante simples, da reação ao avanço de qualquer imaginário igualitário. Então, nós tivemos a Lei 10.629 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que tornaram obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. E, nos últimos anos, nós temos vivido ataques a essas temáticas. Então, a acusação de que livros didáticos estariam fazendo doutrinação ideológica de candomblé e Umbanda só porque aparece uma imagem, uma representação vinculada a uma religião afro-brasileira num livro, sendo que as temáticas não são trabalhadas como foco de pregação, mas como manifestações culturais que precisam ser compreendidas historicamente. Só que nem isso se pode porque se torna alvo de ataques. E, porque eu falei de 2010, porque, em 2010, o Brasil estava trabalhando na elaboração de uma grande campanha nacional chamada Brasil Sem Homofobia que se ia se desdobrar numa campanha nas escolas chamada Escola Sem Homofobia. Só que, em 2010, isso se tornou alvo de uma fake news, uma mentira que nos persegue até hoje que é a mentira do kit gay. Mesmo esse material, ele nem chegou a ser distribuído por conta dessa polêmica, mas, ainda hoje, se fala que o kit gay é a mamadeira e não sei mais o do quê. Mas, vejam bem, esse é um marco para mim, não é que em 2010, de repente, tudo muda, mas essa perseguição em 2010, a discussão de gênero, ela vai mostrando e vai se tornando, revelando uma intensidade cada vez maior e aí nós chegamos em 2015, 2016, por exemplo, com a apresentação e aprovação de uma lei escola sem partido no estado de Alagoas. E ali, essa ameaça, então, que eu falei, expliquei um pouquinho sobre o que é esse reacionarismo e é uma ameaça à educação democrática, ela se apresenta com várias facetas no campo educacional, duas delas são o termo escola sem partido, que coloca a gente numa falsa dicotomia entre uma escola com ou sem partido, mas não é disso que está se falando, estamos falando de uma tentativa de destruir a dimensão educacional da escola, o movimento que carrega esse nome tem em um dos seus livros de referência o livro Professor Não é Educador, escrito por um indivíduo chamado Armindo Moreira, e a tese é uma dissociação entre o ato de educar e o ato de instruir, como se fosse possível alguém só transmitir conhecimentos neutros sem mobilizar valores e sem falar da realidade dos alunos. Não é possível, mas mesmo que fosse, destruiria a escola, porque aqueles conteúdos não teriam significado nenhum para aquelas crianças, aqueles adolescentes. Vamos nós. E essa configuração, então, ela envolve uma verdadeira campanha de ódio direcionada a educadores e educadoras no Brasil. Eu tenho discutido isso desde 2015, quando eu comecei a analisar os projetos Escola Sem Partido, eu entrei nas redes sociais da extrema direita e do movimento Escola Sem Partido, e eu identifiquei uma campanha de ódio, gente. Eu vou dar um exemplo, só uma fala para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui, uma fala que foi proferida pelo advogado Miguel Nagib, numa audiência pública, Miguel Nagib é o criador do movimento Escola Sem Partido, numa audiência pública, em fevereiro de 2016, na Câmara dos Deputados, ele fala o seguinte, que um professor que alega que seu estudante, seu aluno, não é uma folha em branco, estaria agindo da mesma maneira que um estuprador que tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos. A finalidade dessa fala não é argumentativa, ele não quer convencer ninguém racionalmente de que professores podem ser equiparados a estupradores. A finalidade retórica é aproximar o professor, a professora do personagem mais odioso que eles conseguem imaginar como alguém que estupra uma menina de 12 anos. E as imagens nas redes sociais sempre representando o professor como esse inimigo, como essa inimiga que tem que ser silenciado. Eu lembro de uma imagem, um meme que circulou nas redes sociais do movimento de escola sem partido, que era um homem com uma arma de cano dupla mirada para o leitor da imagem e a legenda dizia ensine ideologia de gênero que não é você que vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Porque ele está dizendo que ele vai matar o professor que se atrever a discutir uma temática que inclusive o Brasil é signatário de acordos internacionais para que se discuta isso dentro da escola. Mas é essa campanha de ódio que a gente vem vivendo nos últimos anos. E aqui é importante dizer, essa campanha é acompanhada de um estímulo explícito ao assédio jurídico dos professores. O movimento Escola Sem Partido no seu site oferecia um modelo de notificação extrajudicial já com algumas lacunas para que aquela pessoa pegasse aquilo ali e notificasse extrajudicialmente o professor. E num texto escrito pelo advogado Miguel Nogiba ele fala o seguinte, imagine ser vítima, ser réu de uma acusação de danos morais. uma, você vai ter que gastar com o advogado, vai ter que perder tempo, se proteger. Imagine ser réu de dezenas de processos por danos morais. E aí ele estimulava os pais, está aqui, façam, você vai pedir tanto de indenização, você pode fazer sem advogado e vai ser assim assado. E aí ele falava, professor, pense bem antes de seguir a recomendação do MEC. Na dúvida, vale consultar um advogado. O objetivo aqui, gente, é intimidação jurídica. é que os professores, eles saibam de casos, de processos e eles nem falem sobre temáticas e a loucura do que a gente está conversando aqui é que nós estamos falando de temáticas obrigatórias por lei. Discutir escravidão no Brasil não é opcional, é legislação, é lei, é obrigatório. E se falou aqui de professores perseguidos por discutir escravidão no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Eu tive um professor que foi acusado pela família e ele está doutrinando ideologicamente, claro, discutindo, o professor de história discutindo quilombo, e que quilombo não seria temática de sala de aula. Vejam bem, é isso que a gente está vivendo no Brasil e com várias temáticas, professores de ciência que são acusados por discutir teoria da evolução. Percebam, essa é a gravidade do fenômeno que a gente está discutindo aqui. E, além disso, essa violência contra educadores e educadoras se tornou uma forma de empreendimento, e vou falar isso com bastante responsabilidade estando aqui dentro da Alesc. Isso se tornou uma fórmula para ganhar capital político e financeiro. Você violar o direito de imagem do professor, o seu direito autoral sobre as aulas que ele produz. Quanta gente se elegeu pegando recortes de aulas de professores de maneira covarde e violenta e compartilhando isso nas redes sociais, levando esses professores a receberem ameaças de morte. E eu não estou exagerando. Inclusive, estou vendo uma professora ali que está apontando para ela dizendo que ela sofreu isso. Então, é disso que nós estamos falando. Já ouvi dois aqui dentro, a gente está em um auditório na Alesc e dois professores dizem que sofreram ameaças de morte por conta de perseguição. É sinal dos tempos, não é? Mas o que eu estava dizendo, isso perseguia educadores e educadoras e se tornou uma fórmula de empreendimento político para ganhar recurso, político e financeiro, porque a gente não pode esquecer que a visualização desses vídeos monetizados dá dinheiro. Então, infelizmente, isso se tornou uma forma de ganhar dinheiro e capital político. E falo isso com dor no coração. se tudo isso que a gente estiver discutindo tiver essas hipóteses e discussões tiverem fundamento, infelizmente, a gente vai ver durante a eleição municipal isso voltando a acontecer. Voltando, não. Se intensificando, porque nunca deixou de acontecer. Então, a importância do que a gente está discutindo aqui hoje. E a importância de compreender isso como um desafio coletivo de natureza política. E eu falo isso, eu já errei ao discutir esse tema muitas vezes. porque existe uma tendência nossa a individualizar o problema, que é, inclusive, uma característica do pensamento neoliberal. Tudo é um problema seu, não é um problema coletivo. Só que nós precisamos compreender a violência contra educadores como um problema coletivo, porque, como eu disse, a vulnerabilidade à perseguição é diferenciada de acordo com as características que nós encarnamos em sala de aula. então eu, homem branco, professor universitário, coordenando um observatório nacional, se alguém me atacar, eu tenho contato de deputados para pedir ajuda, mas e aquele professor que está sozinho lá na base? Eu lembro do debate uma vez que a gente estava fazendo e falando isso, a nossa necessidade de não ceder, não deixar discutir as temáticas, a importância de perseverar, continuar fazendo o que nós fomos formados para fazer como educadores educadoras e uma aluna minha, uma estudante, uma mulher negra recém-formada, falou, Fernando, eu trabalho numa escola onde eu não tenho apoio de nenhum colega, numa comunidade onde já fui ameaçada, eu, infelizmente, não falo mais sobre algumas coisas que eu julgo importante falar. E não se trata de virar para essa professora mulher negra de uma escola na periferia e dizer para ela, não, tem que continuar discutindo, porque se ela se silenciar, não é ela que está sofrendo sozinha, somos todos nós como categoria, então a gente precisa entender isso como um desafio coletivo, quando um professor se é silenciado, todos nós sofremos porque isso coloca no horizonte de possibilidades o silenciamento de educadores com base em estratégias que eles estão aprimorando nos últimos anos. Então a importância de compreender isso como um desafio de natureza coletiva e política. E aqui alguns elementos para a gente começar a pensar esses desafios. Primeiro, uma dificuldade inicial de reconhecer a ameaça da extrema-direita, a gente está falando aqui de uma violência, uma nova configuração da violência nos últimos anos, que ela é indissociável de uma ideologia de extrema-direita. E eu lembro, quando eu comecei a falar sobre esse tema, inclusive aqui, a primeira vez que eu falei isso foi em um evento aqui em Santa Catarina, em 2015, estava falando sobre o projeto Escola Sem Partida, perseguição a educadores e educadoras, eu lembro que o auditório gargalhava. o auditório, quando eu falei, ele gargalhava, oh, Fernando, por que você está perdendo nosso tempo com isso? Isso é absolutamente inconstitucional. Fernando, isso aí é loucura, não tem sentido dizer que o professor não educa, isso não tem fundamento nenhum. E se isso for aprovado, a Dilma Veta, como a gente não tinha ideia do que estava para acontecer nos últimos anos. Mas vejam, eu entendo isso como nós, no ambiente educacional, na educação básica, no ensino superior, para nós aquilo tudo soava muito absurdo, mas nós não, e aí é uma leitura e eu me coloco nela, nós tivemos dificuldade para entender como esse discurso que pode parecer muito tosco, muito violento, lá fora dos espaços educativos, ele não parava de ganhar força. E a gente demorou a entender isso, então a gente está falando de um fenômeno que nós demoramos a começar a enfrentar. E é um fenômeno, essa violência de natureza ideológica e política que não existe no receituário para lidar com ela. Os sindicatos têm e fazem essa luta e são os sindicatos que defendem os professores. Quando alguém busca o coletivo do qual eu faço parte, professores contra escola sem partido, a gente sempre falava, a primeira coisa, eu procure o seu sindicato, porque não é nenhum coletivo ou observatório que vai defender professores em todo o país. Então os sindicatos são parceiros. O observatório, ele tem um conselho consultivo do qual participam todos os grandes sindicatos nacionais da educação com o TS, NTF, Azubra, Andes, Sinasef, perdão se eu esqueci algum, associações científicas, Amped, Ampul, Ampox, grupos da sociedade civil, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Ação Educativa. Então a ideia é construir coletivamente. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que existe um conhecimento já estabelecido e consolidado na defesa de questões trabalhistas. Se um professor, alguém não paga as férias dele ou ele é demitido de maneira injusta, existe um saber consolidado para lidar com isso. Não existe um saber consolidado ainda para lidar com esse tipo de violência e perseguição. Então é um desafio nosso, coletivo, pensar estratégias de defesa. E eu tenho certeza que aqui em Santa Catarina os mandatos progressistas, o CINTI, as suas regionais já enfrentam isso. mas a gente precisa dialogar nacionalmente e entender como é que a gente defende em Santa Catarina, em Fortaleza e no Mato Grosso e consolidar esse saber de maneira significativa. E aqui uma lacuna importante. Nós não temos pesquisas que elaborem uma imagem ampla do fenômeno que a gente está discutindo aqui e que façam um mapeamento da sua distribuição no território nacional. Acabei, né? Nem acabei de falar, a gente já ouviu pelo menos 3, 4 colegas aqui no auditório e já vi mais um lá em cima que passaram por situações como essas. Todo mundo aqui já ouviu ou já passou. Agora, quantos? É diferente em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Distrito Federal? Nós não temos uma pesquisa. Quantos professores são perseguidos? Quantos por cento dos professores nacionalmente já passaram por isso? já ouviram falar sobre isso? O quanto se impacta em suas vidas? Não temos uma pesquisa que faça isso. Então, esse é um dos objetivos da pesquisa que estou apresentando aqui para vocês. E um outro desafio que o foco das pesquisas, não só no Brasil, mas fora dele, é a liberdade de cátedra. Inclusive, quando eu participei de eventos internacionais discutindo o tema, e a gente fala sobre liberdade de ensinar e fala sobre educação básica, algumas pessoas estranham, mas na educação básica, liberdade de cátedra, porque existe um acúmulo da discussão sobre a liberdade acadêmica de cátedra no ensino superior, inclusive internacional, mas a discussão sobre a educação básica ainda é muito incipiente. Então, essa também é uma lacuna que a gente precisa pensar como enfrentar juntos. E aí chego na última parte da minha fala e vou comentar um pouquinho a iniciativa que eu vim apresentar aqui para vocês hoje. O coletivo do qual eu faço parte, que discute essa violência, Professores contra Escola Sem Partido, Movimento Educação Democrática, foi fundado em 2015 e aí a grande parte da nossa história e atuação se deu no governo Temer e no governo Bolsonaro. Vocês podem imaginar que a interlocução durante esses governos não foi muito forte com o governo federal. No ano passado, com o início do governo Lula, nós ficamos sabendo da criação de um Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e nada mais justo, porque os jornalistas foram brutalmente perseguidos nos últimos anos, mas uma pergunta justa, e um Observatório Nacional da Violência contra Educadoras e Educadores. E fizemos essa pergunta ao MEC e ao Ministério dos Direitos Humanos, porque durante o governo Bolsonaro, quando era o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o DISC-100, o DISC-100 que você liga para fazer denúncias de violação de direitos humanos, ele tinha na sua taxonomia os termos ideologia de gênero e autoridade parental. O DISC-100 foi usado para perseguir professores com um encaminhamento específico. Então, nós fomos ao Ministério dos Direitos Humanos perguntar como é que o atual Ministro dos Direitos Humanos vai reparar o que foi feito usando ferramentas do governo federal e desse ministério. E o nosso diálogo foi muito produtivo. Então, na CKD, com a secretária Zara e o professor Erasto Fortes, nós obtivemos uma resposta imediata que, se tivesse uma instituição federal disposta a abrigar o observatório, eles investiriam e fariam essa parceria. Então, o Observatório Nacional da Violência contra Educadoras e Educadoras surge de um termo de execução descentralizada do Ministério da Educação numa parceria com a Universidade Federal Fluminense. E é interessante falar isso aqui porque esse é um projeto de extensão. A gente fala muito sobre a pesquisa, o ensino, só que o observatório é um projeto de extensão. a gente está fazendo pesquisa, a gente está fazendo ensino, mas voltado para um diálogo com a comunidade. Essa pesquisa, é óbvio que ela tem uma finalidade acadêmica muito clara, mas o nosso foco estratégico é dados para a elaboração de política pública. E vejam a oportunidade que nós, gente, essa pesquisa não é minha, ela não é do observatório, ela é nossa. Se a gente tiver muitos respondentes de Santa Catarina, a gente vai poder extrapolar e generalizar no Estado ou na grande região. então, esse banco de dados não é para a UF ou para o MEC, é para todos nós, é para discutir e entender esse fenômeno. Então, criamos o observatório, ele, na verdade, está sediado na UF, mas ele tem várias parcerias institucionais, a gente tem colegas da UFABC, o ERJ, o IFRJ, temos pessoas de diferentes estados do Brasil, e ele envolve, além dessa parceria direta com o MEC, um acordo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, uma cooperação técnica que visa a elaboração de um documento técnico para subsidiar a criação de um... Olha que bacana, gente, o que a gente está falando aqui, isso já é política pública que nós vamos construir juntos. O Disque 100 agora vai ter um canal que nós vamos dizer, quando alguém ligar dizendo que um professor está tendo seus direitos humanos violados, nós vamos dizer como é que esse caso deve ser encaminhado. não é? É isso, a gente está numa luta em glória, uma situação de violência que abala todos nós, mas estamos construindo política pública, pensando subsídios para a elaboração de política pública. O Observatório tem uma série de ações, ele vai elaborar um protocolo de acolhimento jurídico e psicológico a educadores e educadoras vítimas da violência, a gente está usando como referência uma pesquisa coordenada pela professora Pamela Passos do IFRJ, que perguntou para professores perseguidos o que eles precisavam e logo abaixo do acolhimento jurídico, que é o maior, claro, vinha o acolhimento psicológico, então a gente sentia a necessidade de pensar estratégias específicas nesse campo. Já falei, né, da elaboração do documento técnico para o protocolo do DISC-100 e, aí sim, uma pesquisa para elaborar um banco de dados sobre a violência contra educadoras e educadores no Brasil. E essa é uma história engraçada, o Observatório contratou um designer para fazer o logo do Observatório. Aí ela estava apresentando, é o Observatório um olho? E a gente, pô, será? Aí ela falou, não, mas é o olho do Paulo Freire. Aí a gente falou, ah, então está ótimo, se é o olho do Paulo Freire, está perfeito. Então é só para dizer para vocês de onde saiu o logo do Observatório, esse aqui é o site do Observatório, ONV, Observatório Nacional da Violência contra a Educação, UF, universidadefederalfluminense.com, super simples. Vocês já vão ver que eu vou botar bem grande aqui para vocês não esquecerem. Mas esse é o site do Observatório, aqui, se você entrar no site, essa imagem enorme, responda a nossa pesquisa sobre violência contra educadores no Brasil, defenda a ciência. E tem uma série de outros cards, defenda a liberdade de ensinar, defenda a liberdade de aprender, defenda a educação brasileira. se você clicar ali ou aqui em cima ou participe da pesquisa, você vai ser encaminhado para o formulário da pesquisa. A pesquisa está constituída de que maneira? Eu já vou deixar nesse slide aqui de maneira intencional para vocês terem tempo de anotar. Eu sei que o site é longo, o link é longo, então vou dar um tempão para vocês anotarem. É uma pesquisa que vai ter duas etapas metodológicas, ela vai ter um survey aplicado nacionalmente, que é o que já começou há 15 dias atrás. Ele vai ficar aberto durante os meses de maio, junho e julho, com a possibilidade de a gente estender para agosto. Esse survey, quem já preencheu vai ver que a gente quer saber muito o perfil desse educador, dessa educadora, para que a gente entenda quem são os educadores mais perseguidos. A gente vai perguntar o tamanho da exposição, da experiência desse professor com a violência, se ele já ouviu falar, se ele já vivenciou, se ele nunca ouviu falar. E, por incrível que pareça, já tem gente respondendo que nunca ouviu falar de perseguição a educadores no Brasil. E não é um número de professores que entraram para preencher o questionário. É um número pequeno, mas ele existe. E depois, com base nos perfis que a gente vai identificar nesse survey, vamos fazer uma segunda etapa de entrevista com professores de diferentes regiões do país, 20 professores, para dar cara a esse fenômeno, precisa conhecer esses professores, precisa saber o que eles passaram, o que eles viveram, o impacto que se teve nas suas vidas. E, só para concluir a minha fala, nós fizemos uma parceria com o SEBRAP, que é um instituto de pesquisa, e foi muito boa porque, com a experiência que eles têm, nós usamos, aprendemos a usar uma base secundária de dados, a RAIS, que é uma pesquisa sobre dados sociais no Brasil, e nós conseguimos, nessa base de dados, o número de educadores, pessoas que trabalham em instituições de ensino, da educação básica e do ensino superior, e todas, privadas, públicas, creche, maternal, tudo que vocês imaginarem, a gente pegou esse número e, com isso, nós construímos uma amostra com 10 cenários. E, aí, óbvio, um cenário 1 para a pesquisa dizer que ela tem um mínimo de validade, um cenário 5, no qual a gente já pode generalizar em grandes regiões e um décimo cenário que a gente pode começar, inclusive, a generalizar sobre estados. Então, o que estava conversando antes da gente iniciar, se Santa Catarina tiver um número muito grande de respondentes, pode chegar a um momento no qual a gente possa falar sobre Santa Catarina, sem falar só do Sul, porque falar do Sul, a gente, posso já dizer para vocês, nesses 10 cenários, só nesses 15 primeiros dias antes do lançamento, a gente já alcançou o segundo. Ou seja, a pesquisa já, se tivesse que fechar hoje, a gente já poderia falar alguma coisa sobre a violência no Brasil, só que a gente quer mais. E eu estou aqui, na verdade, para convidar todos e todas vocês para participarem da pesquisa, compartilharem nos seus grupos, nos seus, no sindicato, nas associações científicas, no grupo de WhatsApp, tem mensagem de WhatsApp já pronta, porque se a gente tiver esses dados, esse é o tamanho da responsabilidade do observatório, se a gente tiver esses dados, a gente vai, vejam bem, a gente está falando de uma parceria com o MEC, o MEC está pagando pela elaboração desses dados, se a gente consegue, chega para o MEC e fala, está aqui, esse é o mapa da perseguição no Brasil, percebem que a gente está num lugar de demandar políticas públicas para a defesa desses professores, então isso me anima muito, a gente, eu óbvio, eu só posso acessar o questionário do meu computador lá na faculdade com uma série de, a gente teve uma preocupação imensa em garantir a segurança dos dados, contratamos pessoas específicas de segurança digital para garantir a segurança do banco de dados, eu não posso usar meu computador mais do meu gabinete direito porque ele está cheio de defesas, eu tenho que entrar no site, eu não posso, mas é pela segurança dos dados, mas gente, nobre, não me contive, tem uma pergunta aberta no questionário no qual o professor pode narrar o seu caso, eu fui só dar uma lida no que está escrito, gente, é de partir o coração, assim, pessoas dizendo que não querem desistir da docência, pessoas que nem conseguiram escrever, teve gente que botou assim, eu nem consigo escrever sobre o que eu vivi ainda, é muito duro, mas ao mesmo tempo, reconhecer esse desafio, reconhecer essa dificuldade e enfrentá-la coletivamente nos fortalece, e a minha expectativa é que o observatório seja mais um elo nessa rede de defesa de professores que já conta com sindicatos, associações científicas, programas de pós-graduação, universidades, então fica o convite e eu estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre o tema, muito obrigado pela paciência. Voltamos para a mesa? Professor, se quiser voltar para a mesa, posso ficar aqui. Fique à vontade. Nós vamos, conforme a deputada orientou, abrir agora para o conjunto de questões, falas, então nós já temos aqui três inscritos, eu quero, na fala desses três, eu vou coletando o nome das outras pessoas, pode ser assim, então podemos acordar aí três minutos de fala no máximo para que a gente possa contemplar todas as pessoas que queiram falar. Então, os três primeiros, o Evandro Cadrolli, a Elenira e a Joandosi, pode ser esses três, e daí a gente fecha esse bloco, o professor responde, faz as considerações, a gente abre para uma nova rodada. Pode ser, Evandro? Boa tarde a todas e a todos, todos. É uma grande alegria, Fernando, ter a sua presença aqui em Santa Catarina para tratar de um tema que virou uma questão de saúde também e questão de vida dos trabalhadores em educação. Talvez hoje tome um tema central na educação catarinense. Eu falo isso porque aqui nos seus relatos você já trouxe o que a gente vive aqui. Parece uma uma construção da posição real das palavras que a gente traz presente no debate, mas quando a gente se depara aqui no sindicato e já casos isolados se tornam praticamente semanais e diários, de uma prática que vem sendo incentivada por talvez um grande público e acabam levando danos e sérios prejuízos para a educação. Quero dizer que nós temos uma pesquisa, tenho aqui no celular, eu estava olhando, nós fizemos uma pesquisa em relação à saúde. E um dos pontos a pesquisar é essa questão da doença, da pressão que o trabalhador sofre e desencadeia em doença. E a pressão psicológica que os trabalhadores sofrem das famílias por conta dessa prática e também do gestor público, que muitas vezes pensa que o espaço público é dele, privado, acaba trazendo aí problemas e prejuízos, retirando o espaço público que é de todos, se apropriando desse espaço e pensando que ele tem o direito de criar prejuízos na vida das pessoas. E aí, assim, nós percebemos aqui também, nós tivemos que criar no sindicato um departamento jurídico só para cuidar dessas causas. Nós tínhamos casas isoladas e hoje nós temos um departamento. E aqui nós temos falar da ajuda, da naida, de tantas pessoas que esse departamento está cuidando, talvez esqueci de outras pessoas, mas que eu vejo aqui presente, que ele toma uma centralidade nessas questões do espaço jurídico também, a dificuldade que a gente encontra do acolhimento, do abuso da autoridade, da perseguição. e aí a gente vai muito além porque há uma estrutura política muito grande para atacar o professor. E aqui na Assembleia Legislativa a gente vive muito, tem uma presença dessa prática e aí, lógico, leva para a promoção pessoal, mas acaba a vida. E quero dizer que não é uma questão muito simples. se 60% dos nossos trabalhadores dizem que já sofreram pressão psicológica, é grave isso, uma pressão política, mas em muitos casos extremos levou ao suicídio. eu estou vindo agora das visitas às escolas da Regional de Tubarão, um professor se jogou no rio. E se a gente pesquisar as causas de levar isso, e aí foi tão trágico que o bombeiro que foi tentar salvar ele se afogou também. Dois servidores públicos que perderam a vida por conta de uma estrutura que talvez que é para salvar vidas, motivar a educação, são agentes que estão a serviço da população, estar num processo no século XXI, ter que discutir proteção às pessoas, proteção à vida, proteção aos ataques. Esse sindicato está fazendo uma formação e esse ponto está central. Nós queremos te trazer mais vezes e talvez um evento que esse horário também os nossos trabalhadores estão em sala. Eles gostariam de estar aqui. E se sair cinco minutos para um bom debate, eles são punidos também. Tem muitos professores e aí das intimidações das mais sutis às mais graves que é importante trazer isso. Fazem o professor um dia assinar uma ata. Olha, você está falando em tal assunto, o pai reclamou. Assina uma ata aqui para nós ficarmos registrados. Esse professor não vai mais falar. olha, vamos, tem um processo administrativo disciplinar para você aqui, para você, porque aconteceu determinadas questões. Então, isso é uma prática construída e não é isolada, é de governo e nós temos que responsabilizar o governo também. O governo do estado de Santa Catarina, porque, vocês viram na greve, o próprio governador foi usar o seu espaço de fala lá de governador do estado de Santa Catarina para dizer, ó, continuou na greve a CT, eu vou te punir com aquela lei que se você levar o seu filho para o médico, você vai estar admitido. Por isso, você não pode se ausentar nem um minuto da sala de aula. Um governador do estado de Santa Catarina usou, e vamos punir, vamos dar falta. Então a estrutura agora para a defesa, ela só é coletiva. E um trabalhador que não sentir a dor do outro, ele vai ter dificuldade de um processo educacional com democracia, liberdade de construção em uma sociedade mais justa. Obrigado, Evandro. Ilenira. A Paula vai coordenar o tempo, então a hora que estiver chegando perto dos três minutos, ela faz um sinalzinho, está bom? Oi, Fernando, tudo bem? A gente fez reunião virtual, eu era coordenadora nacional do Sinausef até outro dia, e aí assumi como vereadora. Então, boa tarde a todos e a todas, obrigada pela presença aqui em Florianópolis, esse trabalho que você está fazendo é fundamental. Agradecer a Carminati, ao Cinti, a Ampul por nos possibilitar esse diálogo. Eu estou faltando a Assembleia de Greve para estar aqui, mas daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu tenho que ir lá para o ato, porque senão eu apanho da categoria. Eu queria fazer alguns comentários. Bom, primeiro, isso faz parte de um acabonço de, na verdade, defesa do direito ao abusador sexual no Brasil. Eu tenho chamado assim, porque eu acho que a gente precisa entender que o que aconteceu ontem no Congresso, quando você tem o PL 1904, em que você quer retirar uma lei de 1940, que retira a possibilidade de fazer aborto legal de mulheres vítimas de estupro, e você se lembra que 50% dos estupros no Brasil acontecem com crianças até 13 anos, você está dizendo que você quer defender o direito do agressor de agredir as crianças. Quem defende o PL 1904 defende a pedofilia. Quem defende o Escola Sem Partido defende a pedofilia. No seu sentido, mais objetivo, porque defende que o abusador não vai ser denunciado jamais, porque a única ou a principal instituição que recebe essa denúncia é a escola. E quando você diz proibida a escola de explicar para a criança que aquilo que ela está passando em casa é violência, você está dizendo vamos proteger o pedófilo para ele continuar agredindo as crianças. E eu acho que a gente precisa fazer o discurso nesse tom, porque a gente precisa demonstrar que a lógica é exatamente o inverso. Quem está defendendo a iniciação sexual de crianças precocemente é quem defende que a escola não tem a oportunidade de fazer educação sexual. Porque se não tiver na escola, os pais, padrastos, irmãos, tios, avós que estão estuprando as crianças hoje, agora, nesse momento em casa, não vão nunca ser denunciados e as famílias vão continuar passando por isso. Vou contar rapidinho só os meus casos. Eu já estou respondendo à segunda comissão de ética na minha instituição, as duas por defender estudantes de violências. Já respondi um processo judicial por um membro do MBL, também por ter defendido estudantes de outros estudantes. Nesse caso, eu era um estudante que estava agredindo os estudantes da ocupação, que eram menores de idade. Nesse, eu fui absolvida, ou melhor, ele não conseguiu lá a indenização que ele queria. Uma vez, para contar para vocês, em 2018, Fernanda, eu dei aula um semestre inteirinho para uma turma, que na segunda semana de aula eu descobri que eles tinham um grupo de WhatsApp, que o nome do grupo era Escola Sem Partido, e a imagem do grupo era uma imagem montada, que era eu abraçando o Lula e o Bolsonaro apontando uma arma para nós dois. e eu dei aula um semestre inteirinho, duas vezes por semana, às sete e meia, eu tinha que dar aula para essa turma, sabendo que eles estavam me filmando, e eu não podia falar nada porque o grupo de WhatsApp era fechado dos estudantes, e eu só descobri que isso existia porque um estudante que era repetente e que era um menino muito legal me mostrou, só que se eu dissesse alguma coisa, eu ia denunciar esse menino, e aí eu não podia colocar ele nessa situação. Mas eu podia falar de um caso, e eu preciso falar dele porque a decisão judicial saiu ontem, eu vou terminar, que é o seguinte, um professor aposentado do IFSC, em 2016, foi defender estudantes do ataque de um outro professor. O professor que atacou se chama Cláudio Ferretti, e agora eu posso falar tudo porque está tudo numa decisão judicial. E o professor que defendeu os estudantes se chama Felipe Jacques, que é um senhor aposentado. Quando ele estava defendendo os estudantes, ele tomou um soco na cara. Em 2022, nós recebemos no sindicato uma notificação judicial que o Ferretti estava processando o Felipe porque o rosto dele machucou a mão quando tomou um soco. E o judiciário de Santa Catarina teve um promotor do Ministério Público Estadual que aceitou essa denúncia, e um juiz que aceitou essa denúncia, se isso se tornou um processo criminal, cuja sentença foi dada ontem, inocentando o Felipe. Detalhe, claro que a gente fez boletim de ocorrência pela violência que ele sofreu, e tanto a Polícia Civil quanto a Federal consideravam que, como era lesão leve, os processos foram arquivados. Tem um detalhe que eu acho bem interessante a gente ressaltar. O assistente de acusação do professor Cláudio Ferretti é um advogado chamado Gaston da Rosa. Todo mundo entendeu por que o juiz aceitou e que o promotor aceitou. Talvez o Fernando não tenha entendido, mas quem é de Santa Catarina entende. E aí eu só queria terminar dizendo o seguinte, esse processo é um processo em que a gente... Eu digo que o Brasil, no Brasil a educação é a genie, sabe? É feita para apanhar, é boa de cuspir, mas ela não vai nos salvar, vai nos redimir, é a mesma... Então, e aí eu acho que é importante a gente se lembrar que isso não é por acaso. Durante muito tempo no Brasil, a gente, como educadores, era valorizado no discurso e não era na prática. E hoje a gente tem um processo coordenado, financiado e organizado por uma máfia de defensores, de pedófilos, para atacar educadores. E o seu trabalho é muito importante. E esta máfia está ligada à máfia que está privatizando a educação no Paraná e perseguindo professores, a máfia que está militarizando a escola em São Paulo e a máfia de agressores sexuais que a gente tem no Brasil de misóginos machistas. Eu fiz parte da comissão do Ministério da Educação que analisou o que fazer com os ataques às escolas, aqueles mais brutais, e a gente sabe que a misoginia está na base desse processo, e ela está na base desse processo porque essa extrema direita é defensora de pedófilos e agressores de crianças. Eles querem iniciar sexualmente as crianças e não serem punidos nem presos, e eles sabem que quem faz isso com eles é a escola. Então, acho que é importante a gente dizer isso com esse conteúdo. Obrigada pela presença e sigamos sempre na luta, e como o Evandro disse, é uma luta coletiva muito difícil e que a gente tem que fazer todos juntos para reverter e acabar com a máfia, porque isso é uma máfia e ela precisa ser exterminada. Obrigada. Obrigado, Elenira. Professor, mais uma fala. Fechamos esse bloco. João Dossi. Lembrando que a Paula está registrando o tempo aqui, ela vai dar o sinalzinho quando estiver terminando. Boa tarde a todos e todas. Professor, obrigada por estar aqui em Santa Catarina e também divulgando o observatório e a pesquisa. Eu acho que vai ser muito importante para nós e para o Brasil. eu não sei nem por onde começar, mas eu vou começar falando que, assim como a Elenira trouxe, o desmonte da educação é proposital, porque Santa Catarina é um lugar que tem, eu acho que está em 21 prefeitos presos, e agora teve 22. Chegamos no 22. Estamos indo para o 23, porque Florianópolis está passando pela operação presságio que está descobrindo as corrupções do serviço público. Então, o que eles fazem? Eles desmontam o serviço público para roubar, e os professores são as pessoas que pegam as leis, os planejamentos, as propostas curriculares e levam a sério, porque se é para tratar da sustentabilidade, a gente faz projetos na escola para a sustentabilidade. E quando vão aprovar a lei do agrotóxico, é lógico que a gente é contra. Se tem a lei dos direitos humanos que fala que a gente tem que incluir o LGBT, que tem que incluir, sim, as leis afirmativas, as cotas, é lógico que a gente vai cumprir a lei e fazer isso na escola. Quando falam para a gente que a gente tem que ter uma comunicação não violenta na escola, por óbvio que a gente vai fazer uma comunicação não violenta. Mas aí, olha só que contraditório. Os parlamentares, até mesmo o governador, pedem para as pessoas filmarem os professores, denunciarem para esses deputados, que alguns estão em investigação, colocam em suas mídias, nós somos perseguidos, ameaçados de morte e depois falam que não estão fazendo o trabalho de vocês, então vão lá na Secretaria de Educação que vai abrir um processo administrativo contra você. Poxa, eu estava fazendo o meu trabalho, cumprindo a lei, quem descumpriu a lei foi aquela pessoa que deveria estar fazendo políticas públicas para nós. Lembrando que o Estado de Santa Catarina, como trouxe o nosso coordenador aqui do Cinti, é precária as escolas. Veja bem, a minha escola tem 21 turmas de anos iniciais, de seis anos a dez anos, e não tem um parquinho. As professoras não têm oratividade um dia para planejar suas aulas e ainda são perseguidas e ganham mal. Eu sou a única orientadora educacional para dois mil alunos. A rede de apoio no norte da ilha onde eu trabalho tem 145 mil pessoas para um CRAS com duas pessoas. e o que eles estão fazendo com esse dinheiro? Operação Presságio, 21 prefeitos presos, então, 22. Então, eles pegam o que era para investir na educação, faz a corrupção e ainda acusa o professor. É muito contraditório. E outra coisa, eu acho um absurdo a Secretaria de Educação gastar em torno, cada processo administrativo que ainda estamos fazendo esse levantamento, em torno de 25 mil reais do início que começa um processo ao fim, porque tem todas as horas que tem que pagar para os funcionários que estão fazendo o processo administrativo e não ter dinheiro para investir na educação, mas para abrir processo administrativo e perseguir professor tem dinheiro. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, nós, todos os educadores, inclusive quem trabalha na Secretaria de Educação. Quem que você... Você está servindo a quem? Porque quando o professor fala que não percebe a perseguição, um dia ele vai perceber e falar assim, meu Deus, eu fui assediado a vida toda e não percebi. Porque a gente tem muitos direitos, muitos, que a gente nem reconhece os direitos que a gente tem. Então, era isso que eu vim desabafar. Muito obrigada. Obrigada a todos. E peço que repliquem para a gente chegar no maior número de pessoas e fazer aquele grande bafão, porque nós também temos que aprender a fazer bafão, porque eles fazem bafão todos os dias e bafão que não tem nem materialidade, concretude. É só fake news. Mas nós vamos ganhar. Na verdade, nós já vencemos. Obrigada. Professor, está com a palavra? Pessoal, muito obrigado pelas falas. Quando eu digo que eu vou nos lugares para ouvir, porque o que eu aprendi ao longo desses anos foi ouvindo professores da educação básica, do ensino superior e que contaram suas histórias. E a narrativa de vocês tem um elemento em comum do que falou a Juliana agora no final. Muita gente passa por processos violentos e isso é totalmente naturalizado. Então, isso foi inclusive uma discussão metodológica, porque como é que a gente vai falar com pessoas que passaram por processos violentos, mas que nem problematizam isso. Então, por exemplo, no questionário, no formulário, a gente teve que botar a descrição de algumas situações perguntando se a pessoa já tinha passado por aquilo ou não. Porque se... O questionário tem quase uma função pedagógica ali, que é... A pessoa que está preenchendo vai ler e vai falar gente, é um questionário sobre violência, ele me perguntou se eu passei por isso, eu passei sobre tudo, quase. Mas essa é a loucura e o desafio do que a gente está enfrentando. Quando você vai discutir uma temática, alguém vira para você, alguém da gestão da escola e fala, tenho certeza que você vai discutir isso esse ano? Mas nesse contexto, vai falar sobre isso? Gente, alguém que está hierarquicamente superior te pergunta isso, isso não é uma pergunta inocente. É. Então, a gente está vivendo, naturalizando. Há várias pessoas, eu conheço, escutam uma fala minha com mais detalhes, falas mais longas e a pessoa fala, gente, eu nunca tinha pensado que isso era violência, mas agora, ouvindo outro colega, então tem uma finalidade aqui porque, e outra coisa, Juliana, da sua fala, uma contradição que a gente levou para o Ministério dos Direitos Humanos e para o MEC, vocês ficam pedindo para os professores, são professores, têm que fazer educação em direitos humanos e quando esse professor ensinar o tal dos direitos humanos, quem vai defender esse educador? Porque a gente está vivendo uma situação na qual a gente está pedindo para os educadores e educadoras discutirem a matemática e, se eles fizerem isso, o Estado não tem como garantir a segurança dessas pessoas no seu espaço de trabalho. Então, parte do movimento, entrar o professor como um protocolo específico no Disque 100, o professor vai entrar como categoria vulnerável e ele vai ser reconhecido como defensor dos direitos humanos. Nós ainda não somos reconhecidos como defensores dos direitos humanos. Então, parte da luta do observatório é para que nós sejamos reconhecidos. Educadores e educadoras são defensores de direitos humanos. Nós estamos todo dia nas escolas ensinando, discutindo democracia e direitos humanos. Então, se o Estado quer que a gente faça isso, ele precisa garantir a nossa segurança no nosso espaço de trabalho. É o mínimo. Então, essa pauta do educador como defensor de direitos humanos é uma pauta que a gente acha estratégica e importante, até porque vai dar uma... Tem uma professora no Estado do Rio de Janeiro, o caso dela é um caso assim como o da Juliana. Dani, exatamente. A Dani, andando na escola, alguém tacou fogo na bolsa dela. Andando, a bolsa pega fogo. Alguém tacou fogo na bolsa de uma professora andando. Ela recebeu uma ameaça de milícia. e no Estado do Rio de Janeiro ela foi acolhida por um programa de acolhimento de defensores de direitos humanos. Então, abrir essa porta para que os educadores possam receber esse tipo de atendimento é estratégico para nós. E é o que nós fazemos cotidianamente. se falou sobre como é organizado. É totalmente organizado. É isso que eu estou falando. Virou uma forma de empreendimento com uma finalidade estratégica. E é por isso que vai acontecer intensamente de novo durante a eleição municipal. Porque eles vão precisar mobilizar as estratégias deles de manipulação do pânico moral. Qual foi o profissional, a categoria que eles já demonizaram durante uma década e está ali prontinha para reavivar todos aqueles medos e aquelas fantasias perversas. Os educadores. Então, infelizmente, esse ano, a tendência é que isso se intensifique durante o período eleitoral. E o Evandro falou também da naturalização de atos burocráticos. Eu estou muito ansioso. Eu fui fazer uma fala em Curitiba. Ano passado, se eu não me engano. Não lembro mais se foi esse ano passado. E aí, obviamente, sempre que eu falo, é muito esse foco nessa nova configuração da violência na sua dimensão política e ideológica só que eu ouvi dos professores de Curitiba, do Paraná, é que, quando eles foram falar de violência, eles queriam falar sobre o controle do trabalho pedagógico do professor e da professora. Eles queriam falar sobre como eles estão infernizados por aplicativos que eles têm que botar planejamento, que têm que botar quando entra na aula, têm que estar online para fazer ou não sei o quê para saber se você está ali. E se você deu aquela aula e câmera gravando com áudio e vídeo as aulas dos professores para depois alguém aparecer na sua sala você falou aquilo, eu conheci um professor que falou que ele foi chamado na coordenação porque eles viram na câmera que a turma estava muito agitada. São pessoas que nunca pisaram em uma sala de aula, jovens agitados, meu Deus, que surpresa. Mas aí você tem uma câmera e agora você pode ouvir. Se coloca no lugar dessa pessoa que está dando aula e ela olha para lá, tem uma câmera piscando e ali está gravando não só a sua imagem, o seu áudio, eles podem ver tudo o que você falou na sua aula. Então, isso é violência? Caraca, não acredito. é disso que a gente está falando, foi por isso que eu falei no início que a gente está trabalhando com uma concepção aberta de violência, porque os colegas do Paraná, pelo jeito, estão vivendo uma forma de violência que a gente, em outros estados, não consegue nem imaginar. Então, vejam isso, a gente precisa ouvir os professores do Brasil, porque, por exemplo, a gente já sabe que no Paraná essa violência está ganhando uma outra faceta, que às vezes a gente não fala tanto, que é desse controle neoliberal, de atomização. E eu falei com o diretor que ele foi na fala, ele falou, Fernando, eu não aguento mais, porque agora, além de tudo que eu faço como diretor, eu tenho que assistir a aula dos professores para ver se não tem nenhum conteúdo impróprio. gente, e aí, esses professores em Curitiba me falaram, os mais antigos falaram, Fernando, eu conto os anos, porque eu não vejo a hora de deixar de ser professor. E os novos, os que estavam ali eram aqueles que resistem, porque os outros já estão abandonando a docência. Quem quer viver desse jeito, gente? E também a estratégia que a gente pode falar, aqui no Estado, eu acho que vocês também vivenciam isso, um número cada vez maior de contratados, mais vulneráveis à violência, à perseguição, e aí, óbvio, gente, a gente está falando das pessoas que dependem desse salário para viver e aí você coloca ela num contrato precário e fala, olha, se você questionar muito, posso terminar o seu contrato a qualquer momento. Então, vejam, a gente precisa ouvir os educadores e educadoras do Brasil da educação básica e do ensino superior e entender, a gente está falando aqui todos os exemplos quase, instituições públicas. Gente, quando a gente fala com o pessoal das instituições privadas, imagina você fazer isso num lugar onde você pode ser demitido a qualquer momento e o dono diz qual é a linha da escola. Então, a gente precisa entender essa violência e precisa problematizá-la e ouvindo vocês, eu me convenço cada vez mais que a gente precisa ouvir quem está na base, quem está vivendo isso para que a gente possa, inclusive, dizer quais são esses tipos de violência. Porque eu, por exemplo, parto de uma determinada, eu discuti escola sem partido, o combate à discussão de gênero há anos, então, essa era a minha atenção. Quando eu fui lá em Curitiba, eu falei, não, gente, vai aparecer coisas diferentes, a gente não tem ideia, e, sei lá, no interior de um estado no norte, o que será que esses professores estão vivendo lá como violência? Então, a gente precisa ouvir os educadores e as educadoras para que eles nos contem o que é essa violência e a gente possa pensar a estratégia juntos de como enfrentar isso. Mas é o que eu falei na minha fala inicial, no momento, a gente está voando cego, você viu, a colega foi, ouviu, trouxe para a gente. Se ela não falasse isso aqui, a gente nem saberia, a gente não tem uma ideia do que está acontecendo no país, nos outros estados, então, a gente precisa construir esse mapa, entender como está acontecendo, como é distribuído. E, ouvindo vocês, é isso, a Juliana conversa muito com o PECESP, com o nosso grupo, até depois tenho que te dar um abraço pessoal, porque a gente esteve naquela audiência juntos na Câmara, mais eu tive que participar online. Mas o caso da Juliana, o caso da professora Marlene, Santa Catarina, não é, eu estou aqui, não é por acaso, eu estou fazendo o lançamento da pesquisa aqui antes de fazer o lançamento nacional, que é amanhã, no canal do MEC. Não é casual eu estar aqui, e eu estar aqui com frequência, estava falando com a colega, você gosta daqui? Eu falei, não sei se, claro que eu gosto, o Lenópolis é lindo, mas não sei se só eu gostar, parece que tem algo acontecendo aqui, eu lembro que teve um ano que me chamaram cinco vezes, pessoas diferentes, aí eu cheguei e falei, o que está acontecendo nesse Estado, gente? Porque é isso, na educação básica, no ensino superior, no evento de história, no evento de ensino de ciências, é isso, não posso dizer, mas eu acho que os dados aqui do Estado vão ser surpreendentes, e não é por acaso, só que a gente fala isso de impressão, de ouvir o colega do sindicato, de ouvir as narrativas, e quando a gente tiver esses dados, o que isso pode mudar na discussão sobre educação no Estado de Santa Catarina? Isso me anima a possibilidade de a gente construir esses dados juntos. Nós temos ainda seis pessoas inscritas. Acho que pode fazer seis direto. Pode ser direto? Pode, sim, sim. Júlia. Pode estar montando. Fica sentadinho, deixa eu te dar um presente aqui. São livros que eu sou pesquisadora de violência há 19 anos, está completando este ano, 19 anos de pesquisa de violências em escola, e eu estou trazendo para o observatório, de presente, e gostaria de estar nesta sala, na condição de tua colega pesquisadora, mas, infelizmente, eu sou alvo de uma violência bastante extrema e bastante recente por um deputado desta casa. Faz 36 anos, neste ano, que eu sou do Magistério Catarinense, Educação Básica e Ensino Superior. No ano passado, eu resolvi me aposentar e peguei a famosa licença-prêmio que estava guardada lá de quase um ano, e houveram os ataques nas escolas, que todo mundo sabe que houve morte de criança e professora. E, por conta disso, eu usei este tempo, continuo no Magistério Superior, trabalho lá na Odéssica com o professor Celso, formo pedagogos no curso de educação à distância com 20 horas. A vida do professor é 60 horas, todo mundo sabe disso. É sempre isso. Eu ia me aposentar de 40 e permanecer nas 20. E peguei minha licença-prêmio para estudar o que nós chamamos de agrave, os ataques graves à vida. E fiz estudos aprofundados, ingressei em um grupo aqui na LESC, com várias entidades, voluntária pelo Instituto Padre Vilso Grô, que é um instituto que tem um trabalho fantástico aqui em Florianópolis. Para quem não conhece, é o nosso Júlio Lancelotti. E também com a Defesa Civil, que nos convidou voluntariamente para fazer isso. Então, a minha licença-prêmio teve tudo menos prêmio. Eu fiquei estudando, imersa nisso. Por conta desse trabalho desses estudos, a minha diretora, no recesso de julho, me chamou para ir ao interior de Santa Catarina ministrar, num curso de extensão, para professores de todos os municípios de uma determinada região, os estudos feitos sobre essa temática, sobre os atentados graves à vida. E eu levei o que nós havíamos acabado de estudar, o que estava de ponta ali, e sempre dizendo, olha, são estudos em processo, para nós é novo, 19 anos estudando violência, nunca imaginei que a gente teria que estudar um agressor que entra na escola para arrancar a cabeça de criança pequena. Nunca imaginei. Nunca imaginei que a Defesa Civil do Estado ia nos chamar para pensar protocolos quando o agressor estiver na escola. Como é que age o professor? Foi isso que nós fomos fazer lá. E, neste evento, que eu trabalhei seis horas direto, alguém me filmou e mandou para um deputado aqui. Ninguém levantou e contestou porque o que eu estava explicando? Que os agressores estão imersos em redes sociais, em grupos extremistas, e que são grupos que, se não são terroristas, mas eles têm um ambiente homofóbico, racista, misógino, e os agressores, nós sabemos, são todos muito jovens, homens, brancos, não são da periferia, não são meninos negros, que é o perfil do presidiário no Brasil, eles fogem desse padrão. E esses dados de pesquisa brasileira, eles estão em conformidade com pesquisas no mundo. No mundo inteiro, as agressões, os ataques graves à vida de escola têm esse perfil. E eu estava explicando como é que se faz uma fake news, como é que se produz pós-verdade. E usei o Luiz Felipe Miguel, que você trouxe aqui explicando como é que se dá essa produção. E, em um dos meus slides, eu mostrava a questão de alguém dizer, e vocês sabem quem é que disse, que vacinar, se uma pessoa, ao tomar uma vacina para a Covid, podia virar jacaré. Isso é uma produção de pós-verdade. Como é que isso impacta lá no agressor que entra na escola e mata crianças e professores. Bom, eu fui filmada, um pedacinho desse tamanho, um slide meu, e no outro dia, quando nós acordamos para vir embora desse trabalho, porque era longe de Florianópolis, tinha 300 pessoas pedindo que eu morresse, me comparando a traficante de droga, que eu fosse exonerada, marcava o governador do Estado, marcava o secretário do Estado da Educação, enfim, 300 e tantas pessoas. Entrei na Justiça, isso está, ele já teve que retirar, obviamente, isso da mídia, professora doutrinadora, a carta narrativa de Luiz Inácio Lula da Silva, sabe? Todo tipo de absurdo que vocês possam imaginar, mas não parou. Mesmo ele tendo que retirar e o processo continua, porque eu peço indenização por danos morais e outras situações, este trabalho que eu vim fazer na Assembleia, pelo Instituto Padre Vilso Grô, nós escrevemos um relatório, o relatório virou uma lei que aqui em Santa Catarina chama Integra, que é uma lei que tem todos os órgãos, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, a FECAM, que está aqui representada. Nós trabalhamos três reuniões semanais durante oito meses para escrever o relatório. O relatório vira lei e, de repente, o Instituto Padre Vilso Grô foi alijado, sumiu, sumiu, gente. O Instituto desapareceu da lei. E mais do que isso, o meu nome, porque eu era coordenadora de um dos grupos desaparece, o documento está sendo reescrito, agora isoladamente. Eu tenho os dois documentos que comparam como ele foi publicado e como ele está aparecendo agora na Alesc. Então, só para vocês terem ideia, é que a retaliação continua. O Instituto sofreu porque a representante era eu naquele momento. Então, só para vocês saberem que eu vou, obviamente, divulgar a pesquisa, participar, estou à disposição como pesquisadora, mas o quadro aqui é gravíssimo em Santa Catarina. É gravíssimo. É o uso, como disse o Evandro, eu quero ressaltar isso, da Casa Pública como coisa sua, descumprindo o que é a Constituição Federal, é gravíssimo. E aí eu quero dizer que os apoios são frágeis. Obrigada. Obrigado, Júlia. Reginaldo, por favor. E, na sequência, o Camazão. A Paula segue controlando o tempo aqui. Bom, boa tarde a todos. Professor Reginaldo, da língua inglesa, da Rede Estadual de Ensino e da Rede Municipal também. Bom, o que a professora Júlia disse, eu só posso corroborar e assinar aí embaixo. Digo isso por quê? Estava conversando ali com o colega Osnildo agora. Bom, dentro do sistema do município, o beta, você tem um controle facial das crianças. As crianças chegam na escola, passam por um detetor, já fica filmada ali a criança. Quando você vai conversar com o gestor, na sala do gestor, tem uma câmera que você vai ver, tem áudio e voz que vai direto para o secretário municipal de educação de governador, Celso Ramos, ver o que está sendo falado com o diretor. Santa Mara da Imperatriz, 2018, entrei no concurso, 2019, eu fui exonerado por um processo administrativo que não foi respondido. Estou brigando na justiça, judicialmente, e a audícia vai se por agora. Simplesmente fui exonerado, sem motivo nenhum. Deram um 3 lá e não explicaram por que deram um 3. perguntei, questionei, a argumentação do processo administrativo não foi feita nada, deixaram trabalhando por torno de dois anos, dois anos e meio, depois mandaram embora. Não perguntaram, fui atrás, estou na justiça. Fato mais concreto que esse? Acho que não precisa. O sistema de alimentação do Estado, das escolas, o aluno pode repetir duas vezes. se o aluno não come, como é que ele vai ficar? Quem estuda meio período, trabalha no outro, vai comer só duas vezes e deu? É só isso. Eu acho que são coisas que têm que ser pensadas, repensadas e urgentemente tomadas providências. É isso. Obrigado, Reginaldo. Cavazão? Reginaldo cumpriu o tempo aqui disciplinarmente. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, professor Fernando. Eu cheguei um pouquinho depois, perdi a sua apresentação desde o início. Primeiramente, agradecer as entidades, os sindicatos, a deputada Luciane também, que estão proporcionando esse espaço aqui para a gente discutir. Eu não sou professor, poderia ter sido, mas desisti. Eu sou jornalista e, apesar de não ser da categoria, vivencio, recebo, quase que semanalmente, denúncias, por conta do ativismo político, das redes sociais que a gente desenvolve aqui no Estado, situações envolvendo não só a violência contra professores, professoras, mas outras tantas também. Eu acho que é importante identificar, nesse contexto de violência aos trabalhadores da educação, que ele se insere num contexto maior, que é de censura e violência generalizada contra todos aqueles e aquelas considerados elementos perigosos. professores, jornalistas, LGBTs, pessoas que defendem igualdade de gênero, igualdade étnica e por aí afora. E, dentro desse contexto, eu acho que existem situações... Discordo um pouco aqui do Evandro, que me antecedeu. Não é um discordar assim hostil. Eu acho que não é uma questão de governo. Eu acho que é uma questão de Estado. Nós estamos tendo que lutar contra o Estado para que o Estado aplique a própria lei. E não é em Florianópolis, não é em Santa Catarina, não é porque temos 11 deputados aqui, ou um pouco mais, talvez. Em alguns estados tem um, tem um maluco. Aqui eles dão quórum sozinhos. Você via só os malucos que dão quórum. Então, que promovem isso com meio dos instrumentos do Estado. Isso que você falou do Disque 100, uma deputada desta casa também tentou fazer uma espécie de canal de denúncia de professores. derrubamos judicialmente, não sei se voltou, talvez esteja desatualizado informalmente. Mas não é só no Legislativo ou não é só um governo conservador do Jorginho Melo que, por exemplo, censurou um livro sobre o nazismo, mandou tirar das bibliotecas públicas. Fez um bem bolado. assim, tem uns livros aqui de terror, It, a coisa, o exorcista, um livro aqui que fala sobre liberdade sexual e de gênero e um livro aqui que fala sobre a história de um grande nazista que se usava em aula de história. Retirou. Nós denunciamos no Ministério Público. O deputado Valente também denunciou. O Ministério Público fez o quê? Arquivou. Arquivou. Exatamente. Nós estamos aqui num cenário onde os nossos agressores estão instrumentalizando o judiciário para nos agredir novamente. Novamente. E aí, quando eu digo que não é governo, é Estado, é porque isso está entranhado de tal forma no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, entre os juízes, na verdade, virou a exceção. O juiz que cumpre a lei é a exceção. O promotor que defende o que está na legislação é a exceção. Nós não temos para onde recorrer. Esse mesmo deputado que foi citado aqui, pela companheira Júlia, nós denunciamos ele três vezes na Comissão de Ética dessa Casa, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, por N crimes de transfobia, um deputado estadual que vai numa cidadezinha, desculpa a palavra, nos Cafundó do Judas, intervém em concurso de Miss da Festa do Agricultor porque tem uma candidata trans, com o dinheiro que nós pagamos. E esse caso, e outros mais, 18 meses. O Ministério Público Federal não é minha atribuição, é do Estadual. O Estadual não é minha atribuição, é do Federal. E assim nós estamos. Nós não temos a quem recorrer. É uma situação... Eu não sou religioso, desculpa, diz que político não deve falar que não é religioso, que não é cristão. Não sou cristão. Mas, às vezes, eu tenho a impressão de que nós todos morremos e estamos no inferno. É verdade, porque é pavorosa a nossa situação. não sei. O abrir os portões do inferno e ninguém nos contou. Não sei. Mas, enfim, desculpe o desabafo, professor, mas eu acho que tem esse contexto que talvez surja no questionário com os professores. Já me coloco aqui à disposição de divulgar também o nosso mail e nas nossas redes sociais. Mas tem esse contexto que talvez numa pesquisa futura, num outro momento depois dessa, seja importante investigar, porque dentro do Estado está invertido. São poucos agentes que estão cumprindo a lei quando a maioria está descumprindo a lei e nós estamos aqui nessa briga de Davi contra Golias. Não era religiosa, já fiz a comparação bíblica aqui. Obrigado. Obrigado, Camazão. Professora Maria Elisa. Bom, boa tarde a todas, a todos, a todos. Professor Fernando, muito obrigada pela sua palestra. Eu tenho acompanhado, antes mesmo do lançamento, todas as articulações e a preparação para essa pesquisa. Conversei com a Renata, que eu acho que é da sua equipe, e é com muita alegria que eu também, como vítima, como professora e vítima de violência contra educadoras aqui em Santa Catarina. Enfim, vejo, acompanho todo esse processo de vocês. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para fazer. Não quero falar sobre aquilo que aconteceu comigo, mas uma pergunta a respeito dos desdobramentos da pesquisa e dos seus objetivos em relação à incidência na sociedade mais diretamente. porque você falou aqui sobre a ideia, enquanto um projeto de extensão, de colaborar com as políticas públicas, e a gente consegue ver isso já muito bem desenhado na sua falha, no próprio desenho da pesquisa, mas amplamente. Mas eu sou secretária regional da SBPC aqui em Santa Catarina, e na SBPC a gente se preocupa muito com a popularização da ciência e a divulgação científica. E eu vejo que esse problema da violência contra as escolas e contra-educadoras e educadores está muito enraizado na população. Muitas vezes são as famílias que nos violentam e que colaboram para as nossas demissões, exonerações e processos administrativos. Isso foi muito o que aconteceu no meu caso, especificamente, que trabalhava em uma instituição privada e fui demitida no período eleitoral em 2022. Eu queria saber da pesquisa se existe projeto, imagino que sim, e eu gostaria de ouvir um pouquinho falar sobre isso, sobre como isso pode se desdobrar em ações de educação e de divulgação científica com os resultados da pesquisa de modo a colaborar de uma maneira mais direta. Eu não sei se educação é a palavra mais correta, mas talvez uma conscientização das pessoas em relação a esse problema. Porque hoje o que a gente vê na sociedade de uma maneira geral são as pessoas colaborando para a violência contra professoras e professores. E não no enfrentamento disso e numa defesa da escola como um braço imprescindível da democracia. Aquilo que a deputada falou no início da sua fala, ela disse assim, antigamente, eu sou desse tempo, o professor, ele era um personagem central na sociedade. Hoje, o professor é inimigo. Então, eu vejo essa pesquisa com grande potencial para isso também, na medida em que ela alcançar resultados mais consolidados, isso se transformar em ações de divulgação científica, de popularização dos resultados da pesquisa, de modo a colaborar numa espécie de reeducação da nossa sociedade em relação ao papel da escola e dos educadores e educadoras. Obrigada. Obrigado, professora Maria Elisa. Luiz Deodato, Naida e professor Celso, fechando as falas. Pode ser, professor? Primeiramente, boa tarde a todos, todas. Faço uma saudação especial ao professor Fernando Pena, prazer recebê-lo aqui em Florianópolis mais uma vez. professor, eu também queria fazer a minha intervenção no seguinte sentido. O senhor, na sua apresentação inicial, colocou uma coisa que tem chamado muito a minha atenção, porque eu tenho testemunhado isso enquanto professor que atua na rede pública estadual aqui em Santa Catarina. E é especificamente aquilo que o senhor nomeou como a dissociação entre educação e instrução ou transmissão do conhecimento. Aquilo que pode parecer para nós, inicialmente, do ponto de vista acadêmico, ou da fundamentação acadêmica, pode parecer até ridículo. A minha preocupação é que isso tem uma aderência enorme entre as famílias. Isso tem uma aderência enorme entre os estudantes. E isso é algo fundamental, eu acredito, nos episódios de perseguição e de violência contra professores, educadores, educadores, professores e professoras. Por quê? Porque as famílias entendem que é legítimo atacar o professor de alguma maneira, adquire-se essa legitimidade, a partir do momento em que há a percepção consolidada de que o professor está invadindo o espaço da família. Que o professor está, de alguma maneira, usurpando aquilo que seria atribuição ou competência, seja lá o que for, da família. Então, isso é uma questão que tem aparecido na minha experiência de forma muito recorrente. Eu tenho me preocupado bastante com isso e gostaria de entender melhor esse fenômeno. E acredito que, para a gente entender melhor esse fenômeno, é fundamental que a gente coloque nesse papo, nessa discussão, a questão religiosa. E estou falando aqui não da religião no sentido amplo, enquanto no sentido histórico, cultural, humano, mais amplo, mas estou falando aqui da religião no sentido mais específico, de certas interpretações institucionalizadas de certas doutrinas religiosas, ou certas tradições religiosas. há uma instrumentalização dessas interpretações, e eu acho que isso tem se manifestado de uma maneira muito forte nesse discurso que tenta dissociar educação, instrução ou transmissão de conhecimento. E acredito que a gente precisa ter uma compreensão clara do que está por trás disso. O que me preocupa é o seguinte, existe uma adesão enorme a isso. Pessoas que talvez nunca tenham se preocupado em estudar essas questões ou nunca tiveram a oportunidade, enfim, aderem a esse discurso com uma facilidade tremenda. E eu acho que é importante nessa discussão sobre a violência praticada contra educadores e educadoras a gente entender qual é a parte dessa questão que eu estou chamando aqui religiosa nesse problema todo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Naida? Boa tarde a todos. Prazer. Professor, eu não o conhecia. Agradeço também a oportunidade de poder estar aqui. A minha fala começa a partir da sua fala. O senhor falou algo interessante que o senhor diz que marcadores que atravessam corpos e diz se a liberdade de aprender com a democracia está silenciada. Quando o senhor fala marcadores, eu, como mulher negra, é o racismo que eu, no caso, fui vítima dentro da escola. Eu vou falar rapidamente, mas eu quero focar em outro aspecto. Então, como o senhor gostaria de ouvir, nós, educadores, que eu sou mulher negra, professora, que sofri o racismo dentro da escola pela professora branca, que me chamou de macaca preta de inglês, e com a anuência do diretor, que me suspendeu no outro dia, e com... devido ao trabalho que eu fiz na Semana da Educação Antirracista, os alunos, de uma maneira crítica, de uma maneira consciente, fizeram um protesto, chamaram o SBT, e se posicionaram, estão no meu processo. E essa grande trajetória, porque... E aí é que realmente eu fico muito... Quando até o Camazão falou que, na realidade, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, mas é uma questão que nós ficamos olhando que os pares também silenciam nós. Nós somos acompanhados com o silêncio dos pares. Não é o silêncio só do governo, não é o silêncio de Estado. As pessoas vão te deixando como se você já não é e a pessoa não grata. Você começa a lutar pelo propósito que todos estão juntos e depois as coisas vão se modificando e você vai ficando sozinha. E, na realidade, eu não fico sozinha, porque eu digo que aí a religião, que a minha força como em Yansã, não consigo deixar, como em Yansã e em Xangô, eu acho que a justiça e a verdade, elas preponderam a respeito de tudo. E é isso que eu passei para os meus alunos, porque quando você tem uma sociedade que joga papel no chão, que não acompanha, que não tem a visão do que o outro pode ser, o que ele quer ser, e isso está dentro da escola, com os gestores, eu acho que você tem uma sociedade doente. Então, essa doença é que vai nos acabando, e mais ainda o silêncio dos pares. Você tem que estar pedindo para eles poderem estar contigo em uma luta que todo mundo diz que inicialmente é de todos, mas não é. Então, essa eu acho que é a pior, para mim, a pior dor. Todo mundo se posiciona, mas, na realidade, todo mundo fala, mas ninguém se posiciona. Você tem que estar pedindo posicionamento. Então, o racismo é assim, ele é uma praga, e como mulher negra sofro o duplo, porque como mulher também sofro muito machismo. Então, o que eu fico muito interessante com a sua pesquisa, e é o foco quando eu coloquei dentro da Assembleia, na Assembleia da Regional, que eu coloquei o que eu passei, o que eu busquei, porque eu busquei tudo. Eu fiz um relato de quatro folhas e 35 anectos, oito gravações dentro de um espaço de cinco meses que fiquei dentro da escola, do racismo que passei, que os alunos viam. Há quem diga que não tem a prova, porque a prova tem que ser enfrentada, e não é o governo, é o Estado e são todos nós. Então, isso é que dói. Então, a partir disso, coloquei tudo isso e coloquei a todos, inclusive aqui na Lesc, a partir do deputado, que chegou até a mão do governador, que foi a partir de um pedido de informação. Então, essa luta que você não para, porque as pessoas pensam que você vai parar, porque tem uma justificativa para isso, até dos pares. Ah, não dá, não é, Naida? Sabe como é que é essa sociedade? A sociedade somos nós. Então, eu fico muitas vezes pensando na hipocrisia que a gente também se coloca, na hipocrisia que a gente se posiciona, que é fácil dizer que o governo é isso, que o governo é aquilo, mas dentro da escola. Quantos colegas meus não ficaram comigo? E os alunos foram lá. A partir do trabalho que eu fiz, se posicionaram. Então, isso é a dor. Então, a minha função hoje aqui é assim, porque quando eu coloquei dentro da Assembleia do Regional, eu coloquei como sugestão um protocolo. E o senhor veio aqui com essa questão do observatório que tem um protocolo. E esse protocolo, eu acho interessante no sentido... E aí a minha pergunta. Qual é? Porque quando eu vejo os professores falarem de forma recorrente de tudo o que passam, eu fico pensando assim, como é que esse protocolo poderia atingir a mentalidade? Porque tudo isso está na mente. tudo isso é uma programação em que tanto o Estado como o governo se apropriaram em termos de programação e hoje estão no poder de fazer isso. Mas isso está na mentalidade. Tudo bem. Mas isso está na mentalidade. Como é que esse protocolo, e é o que eu penso, pode atingir a mentalidade? O professor anterior a mim falou da questão religiosa. Mas tudo isso é como a gente se posiciona a partir da nossa mentalidade. porque ninguém é racista, ninguém é homofóbico, porque quer. Porque tem todo um poder que estematizou isso na programação, que hoje tem esse poder dentro das relações. Como é que esse protocolo pode atingir a mentalidade desse povo? Porque mudando a mentalidade, muda a lei. Mas como é que muitos pares que falam disso, quando na hora que tem que se posicionar, não fazem? Aí não muda a mentalidade, não muda a lei. Então, como é que esse protocolo pode trazer isso de mudança? Seria isso. Obrigada. Obrigado, Naida. Encerrando as falas, então, o professor Celso Carminati. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Fernando, colega da UF. Eu sou Celso, professor da FAED, da FAED UDESC, que todos conhecem certamente. A gente teve aqui, de fato, a citação de dois casos. E aqui está a Luciana, que é colega do Departamento de História, que foi uma das coordenadoras dessa rede de resistência ao caso do processo da professora Marlene. E que foi muito difícil. Talvez esse seja o grande desafio. À medida que tem o problema, que tem as denúncias, como constituir essas redes de resistência, essas redes de apoio, essas redes de acolhimento. Isso se coloca como um grande desafio. Lembrar duas questões importantes, professor Pena Suas. Eu acho que uma decisão importante do direito de cátedra, no caso específico, nós, professores das universidades públicas e também extensivas, as privadas, que foi discutido e aprovado pelo STF. Se deve também a esse movimento que você conseguiu articular nacionalmente com várias frentes. E, estando aqui no nosso estado, inclusive na FAED, em 2019, num evento que eu organizei, na época a gente tinha tanto medo de falar de alguns temas que eu dei o título da conferência do professor. Vai ser democracia. Então, um tema geral, porque a coisa estava tão violenta, tão forte, tão perigosa, que a gente tomava certos cuidados e continuou tomando muitos cuidados na perspectiva de indicação daquilo que se poderia discutir publicamente, que não tínhamos ainda essas guaridas legais, como tivemos mais tarde essa decisão do STF. E também tem uma, fazendo aqui uma divulgação, uma entrevista que o professor Pena concedeu à nossa revista, que é a revista Tempo e Argumento, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, que é fundamental, sobretudo no tema da escola sem partido. Essas discussões todas, elas estão muito centralizadas ainda nas universidades, na academia, e esses conhecimentos que são fundamentais e científicos, que se chocam com os conhecimentos e os saberes não científicos, precisam chegar aos espaços além das universidades. Talvez esse... E aí vem a minha pergunta. Tem que ser o desafio. Como você consegue agora, nesse novo projeto, nessa nova pesquisa, ampliar alguns fóruns para poder chegar, por exemplo, no Sint, nos sintrazem aqui do município de Florianópolis, porque, se não chegarmos no nosso sindicato, nós vamos levar ao nosso sindicato da universidade para que seja difundida e seja ampliada a resposta dos que sentem essas violências e que possamos ter, portanto, uma radiografia mais ampla e mais profunda para poder gerar, impactar nos campos políticos e, quem sabe, criar algumas legislações de defesa. Aí no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Educação, nas assembleias, nos estados e nos municípios. É uma reação sempre muito difícil nossa, mas nós precisamos começar a mapear um pouco mais e talvez criar, depois, no resultado da pesquisa propriamente, essas redes indicativas de solidariedade, onde o professor pode buscar guarida. Se tem essa dificuldade que o colega Camazão coloca de julgar, não é minha instância, vai para outra, não é minha instância, vai para outra. Quem é que nos acolhe? Quem é que nos acolhe? Então, fica como um desafio nosso para começar a pensar a sequência disso. Como é que nós podemos nos articular melhor, sermos acolhidos e também acolhermos? Parabéns e é importante esse debate. Obrigado. Obrigado, professor Celso. Professor Pena, a deputada precisou sair, ela chegou no limite do tempo, ela foi para o Oeste, foi viajar, foi de carro e, por isso, precisou sair e pediu desculpa, não pôde ficar até o final, mas pediu que o senhor pudesse fazer o fechamento da nossa atividade e, reforçando aqui o compromisso de nós levarmos, isso que o professor Celso pontua, nosso compromisso aqui de levarmos para aqueles que não estavam, que não estão presentes, para essas redes que têm capilaridade no Estado, que a gente possa ampliar, ampliar a divulgação dessa pesquisa. Está bom? Então, deixo a palavra para o professor poder fazer o seu fechamento e chamar aqui Santa Catarina para fazer a pesquisa. Perfeito. Vou tentar responder de maneira geral aqui, porque foram muitas perguntas, colocações e, muitas delas, eu não tenho a resposta. Celso, você falou sobre estratégias para ampliar um acerto que a gente teve, acho que a Constituição do Observatório está provando uma decisão estratégica acertada, foi pensar que o Observatório, porque eu lembro quando fui fazer essa fala em Curitiba, aí os professores falam nossa, o Observatório então vai ser a solução, agora vai resolver, meu amigo, nem coloca esse peso sobre nós. E aí essa experiência me falou, me fez pensar que o Observatório precisaria ser um nó numa rede que já existe, gente. E aí é isso, todo nó tenta fortalecer uma rede maior. Mas a ideia de construir um Conselho Consultivo foi um dos grandes acertos. Porque no Conselho Consultivo, por exemplo, a gente tem a CNTE, a qual está vinculado o SINTE. Então, facilitou, conseguiu o contato, a gente agilizou algumas coisas. E ter, então, os sindicatos conosco, as associações científicas, e a primeira reunião do Conselho Consultivo foi um barato, porque estava todo mundo muito animado em estar ali para discutir o tema. Então, fortalecer essas redes e acho que esse evento aqui mostra isso, gente. A gente começou a organizar isso semana passada. E a gente está aqui na Lesc discutindo e olha só quantas ideias bacanas não surgiram no dia de hoje. Então, a Constituição, o fortalecimento dessas redes que já existem, o contato, eu aposto muito nessa ideia. Sobre o silêncio dos pares, cadê a professora? Ali. Esse é uma das maiores perversidades que eu estou identificando nos primeiros casos que chegaram para a gente. A violência, ela isola a pessoa e faz com que ela questione inclusive a realidade. O primeiro caso que a gente recebeu, o observatório foi lançado em novembro, dezembro do ano passado, e aí um professor mandou, preciso falar com vocês urgente, porque eu vou viajar e eu preciso de apoio. Era um caso de um professor homem, negro, e o caso de violência dele é extrema, ele acabou perdendo, inclusive, ele ficou sem salário, eu não vou contar o caso inteiro, mas o que choca muito ao ouvir a narrativa dele é, começa com uma situação que poderia ter sido resolvida. Ele estava dando uma aula, professor de ciências sociais, e ele ouviu alunos imitando macacos, e ele ficou absolutamente chocado, sai da sala, vai na coordenação, a coordenadora volta com ele e fala com os estudantes. Na minha época, a gente não fazia isso na frente do professor. Esse professor não tem acesso ao caderno de registro de ocorrências, a escola não aceita discutir, me coloquei no lugar desse professor, que eu nunca vou conseguir, mas imagina, você viveu uma violência brutal e seus colegas não reconhecem que aquilo aconteceu. E aí ele acaba... Mas esse é um dos aspectos que você colocou como silêncio dos pares, porque imagina, você passa por uma violência, você vai buscar colegas para... Gente, assim que a gente sabe se uma coisa real ou não é ouvindo os outros. Você viu o que aconteceu? E você está num lugar onde todo mundo nega a violência. Então, a violência tem o poder de nos isolar. E quando nós nos isolamos, aí sim, aí vem a autocensura, o afastamento. Por isso, todos os casos de professores que a gente conhece que resistem, eles acabaram se inserindo em redes de solidariedade docente. Ninguém resiste sozinho a esse tipo de violência. Essa é uma característica em todos os lugares que eu discuti, os casos de professores que resistem, eles se constituíram coletivamente como resistência. Isso foi uma das aprendizagens com professores, ouvindo professores. A dissociação sobre o ato de educar e instruir, eu acho que ele é um dos maiores exemplos de como a extrema-direita e como esse movimento conseguiu... ele pega ideias e estratégias e práticas que já existem e se apropria daquilo. Porque quando nós... Gente, o quanto ninguém aqui... Todo mundo ouviu professores dizendo a escola ensina e a família educa. Vários professores aderem a essa ideia. Aderem por quê? Quando é que é... Não estou falando nesse contexto, mas quando o professor... Eu escuto o professor dizendo isso, ele está dizendo que ele sente a falta da família no processo educativo. Ele sente que a família deveria estar mais presente naquele processo. Vejam, isso é uma coisa. E aí você vê, pega isso e transforma isso no... Ah, não. O professor não educa. Mas vejam, eles se apropriaram de uma ideia que circulava e tem adesão entre os docentes e na sociedade e viram isso uma arma contra nós. então entender... É por isso que eu falo de uma nova configuração. Muitas das práticas que a gente está vendo, das ideias, dos sentidos, das associações, elas não são novas, mas elas entram em uma nova configuração e ganham um novo sentido e são usadas contra nós. E aí essa... E você fala muito bem, essa ideia, porque o que defende escola sem partido é que quem educa é a família, é a religião. Então é muito específico. E quando você vira... E, gente, eu já falei com pessoas que... Eu digo... Eu poderia usar o termo ignorante no sentido de ignorar o que acontece na escola, mas que não conhecem o cotidiano da escola e tiveram o seu medo manipulado por pessoas que são lideranças na sua comunidade. Então você vira alguém que você confia, alguém que tem um papel religioso, comunitário, e ele diz, olha, na escola estão tentando destruir a família. Eu não sei o que está acontecendo na escola, já no coletivo de professores contra a escola sem partido. Uma vez uma pessoa chegou e falou, eu sei o que vocês estão fazendo, eu vi o material que estão ensinando na escola, eu pedi para ela, por favor, então envia para mim esse material. Aí eu falei, minha senhora, provavelmente isso não está em livro nenhum, eram sempre os recortes totalmente insanos de imagens de vídeos pornográficos. Mas... E eu não conseguia, não conseguia. Ela falou no final que ela me denunciar para a Bia Kicis e que eu estava mentindo e queria enganar ela. Ela falou que ia tacar fogo na escola. Eu falei, não faça isso porque é crime. Mas é isso, ela estava ouvindo aquilo de mim, uma vozinha numa página de internet e do outro lado tinha uma liderança comunitária dizendo pelo que estava acontecendo. Então é um processo muito perverso. E quando não é uma violência explícita, eu inclusive acho que a gente tem que tentar converter esse desconhecimento sobre a escola como oportunidade pedagógica. Eu conheço vários casos muito interessantes de gestores que quando receberam um questionamento nem levam isso ao professor, mas convertem isso numa possibilidade de falar com as famílias. O caso que eu contei do professor que da família questionou o professor que discutia quilombo no Rio de Janeiro, ele me contou que isso nem chegou a ele. A família foi na escola, disse que aquilo era um absurdo, ele pegou o planejamento anual e falou, está aqui, isso aqui que ele está falando é obrigatório. E aí tinha o planejamento, é lei. Então, quem te falou isso? E aí, aquilo virou uma oportunidade de dialogar com as famílias. Eu não estou romantizando. Eu sei que em alguns casos as pessoas já estão embrutecidas, elas não estão mais abertas ao diálogo. Mas quando existe a possibilidade, ele deve ser feito. Os desdobramentos da pesquisa, isso foi uma preocupação nossa. Como, o que essa pesquisa tem de diferente? Porque o objetivo dela é fazer artigos científicos, com certeza, mas como é que a gente converte isso? Então, nós pensamos, e é isso, quando a gente vai fazer um projeto dessa natureza, tem que ter entregas e produtos. E um, a gente está imaginando, eu estou muito ansioso, já não acabou nem a primeira etapa, eu quero chegar na segunda. Eu quero muito que a gente vai fazer um processo de, ouvindo, pegando ali, os professores têm uma questão aberta no questionário. e a gente vai ler as histórias dos professores, entender os seus perfis, de onde eles vêm, de que tipo de violência eles sofreram, e vai tentar escolher. Isso vai ser muito difícil, mas casos que... Porque um dos problemas, gente, quando nós falamos sobre violência contra educadores, todo mundo aqui sabe do que a gente está falando. Vai falar isso lá fora. A pessoa fala, violência contra educador, mas tem violência? Mas como assim? As pessoas não entendem. Então a gente tem um desafio e a gente está se propondo no final dessa segunda etapa de entrevistas de constituir um dossiê. Inclusive a gente está em um movimento, pedimos ajuda já, a gente precisa constituir documentação sobre casos que já aconteceram e levar isso para o poder público. Não vai ser um dossiê acadêmico com artigos. A narrativa desses casos, como é que eles se desdobraram para que isso seja um documento para a gente levar no Ministério Público. Olha aqui, disso que a gente está falando, esse fenômeno, a gente tem que mostrar para a sociedade o que nós sabemos e que não está... Ninguém sabe esses casos. Você vê aqui, a gente ouviu um professor que pulou de uma ponte, controle de alunos por identificação facial. A gente não sabe dessas histórias. Então só de reunir essas histórias, mostrar para as pessoas o que é essa violência, se a gente conseguir fazer isso, e aí a pergunta da colega sobre a programação, como é que a gente enfrenta, porque no final a gente está falando de uma disputa que ela é política. A gente tem que mudar a opinião pública sobre o que está acontecendo com os professores. E, por exemplo, hoje esse evento aqui está fazendo isso. Conversaram comigo, será que já tem dados preliminares? Porque talvez o Fantástico tenha interesse. Gente, se a gente falar sobre violência contra educadores no Fantástico, olha o público que a gente está atingindo. O quão longe vão essas histórias desses educadores? Então eu acho que a gente está construindo estratégias interessantes, mas, de novo, se eu tivesse soluções para isso tudo, a gente já tinha... Então é construir... Eu juro para vocês, quando eu falo isso, eu não estou falando da boca para fora. Inclusive, eu acho que o Estado de Santa Catarina tem muito a ensinar, porque como aqui o caso da Marlene, todos os casos que o Cintia já enfrentou, certamente existe um saber acumulado em Santa Catarina sobre como lidar com isso. Não é perfeito, não é todo, não estou dizendo que vai sair daqui a fórmula mágica, mas quando a gente reunir com outros estados, será que a gente não consegue fortalecer essa luta, fortalecer essas redes? Essa é a minha aposta, gente. Então agradecer muito a presença de todos vocês, a paciência e pedir, está ali atrás ainda, compartilhem, divulguem, todo mundo que puder, em todos os lugares possíveis para que a gente tenha dados fortes aqui no Estado e no Brasil. Está bom, gente? E aí eu fico imaginando que tem no STF a CPI da fake news, e eu gostaria de saber se essas fake news também, quantos professores poderiam estar incluídas? porque nessas nós fomos perseguidos por conta de muita fake news, inclusive professores que estavam na rede acreditavam na fake news. Eu falo, mas você ensina isso? É uma loucura que foi nessa época. Então, ninguém perguntou e eu gostaria de saber. Obrigada. Eu acho que, junta com o comentário anterior, que é, no final das contas, a gente tem um desafio que é de natureza política. A gente precisa ter dados para mostrar para a sociedade que isso está acontecendo, porque nós sabemos, todo mundo não sabe, e nesse processo, e aí a fala do colega, os jornalistas estão passando por isso, outros profissionais estão passando por isso. E quando a gente virar, existe o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas. A gente não precisa chegar para eles e falar o que vocês estão fazendo. Vamos juntar? E aí tem o Fórum de Defesa da Democracia. No final das contas, a gente está fazendo uma... Eu acho que nosso desafio é fortalecer essa luta no campo da educação, porque a gente não tem ainda esses dados, a gente não tem esse mapa, a gente não tem esse acúmulo em âmbito nacional, então a gente vai caminhar para fazer isso. Mas depois a gente precisa se articular, porque, por exemplo, a luta contra a fake news é uma luta maior, e não vai ser a... E aí eu já sempre cauteloso, não vai ser o Observatório que vai resolver esse problema de jeito nenhum, porque senão depois eu me coloco uma responsabilidade que eu não vou cumprir nunca. Mas se a gente conseguir, no campo da educação, mostrar o impacto disso, a gente faz parte de uma luta maior para impedir a mentira, a violência de se espalhar, que é o que a gente faz cotidianamente em sala de aula e está sendo perseguido por isso. É isso, gente. Muito obrigado. Fernando, eu queria só fazer uma colocação aqui, contribuir um pouquinho para o debate, que é tudo converge para a política. A professora ali falou que é da mentalidade, é no campo das ideias. Nós temos aqui a Elenira, também que tem um cargo elitivo, vereadora, temos aqui o Camação. O meu nome é Josiane Lima, eu sou atleta paralímpica, sou do magistério também em educação física, também acabei não lecionando e fui ser atleta paralímpica, representei o Brasil ao longo de quatro ciclos olímpicos. E agora eu estou entrando de cabeça num cenário político aqui como pré-candidata, aqui em Florianópolis. E a luta é política. O problema é político, o problema é da mentalidade política e a solução é política também. Então, eu vejo esse estudo como um estudo científico que vai promover políticas públicas de proteção aos professores que trabalham com direitos humanos, que essa é a razão principal do trabalho dos professores. Então, a luta é política, é no campo das ideias, da mentalidade, como a professora falou. E é um combo. Assim como a gente tem um perfil das pessoas em vulnerabilidade social, a gente tem o perfil dos agressores também, que são homens de poder, que perseguem as minorias, que, na verdade, não são minorias, que, quando trabalham coletivamente, elas são maiorias, mas que essa violência acaba realmente isolando e fazendo com que, como se aquele inimigo que eles miram vai se apequenando. Mas, na verdade, é uma luta coletiva e é política. Então, a gente precisa trabalhar. A gente vai ter agora as eleições municipais. Esse debate vai vir com força, vai vir com mais força ainda, especialmente para cima das mulheres. Eu estou preparada, estou dando a cara a tapa aqui. Pode vir, não tem problema, não tenho medo. Então, a luta é no campo político. A solução é política e o problema é político. Então, quero te parabenizar. Nós vamos divulgar essa pesquisa, vamos tentar trazer um máximo de participação, trazer esses dados científicos para que, de fato, se transforme em políticas públicas, especialmente porque a gente tem no governo federal um governo que valoriza as lutas sociais, que valoriza os direitos humanos e que o momento é esse. Então, o cerne de tudo que eu queria dizer é o discurso de ódio, a violência que o discurso de ódio incita. E esse é o ponto central que a gente tem que enfrentar, que é esse discurso de ódio que ataca os professores, que faz os alunos agredirem e matarem através de bullying ou outros colegas dentro da escola, que ameaça os professores. Então, está tudo dentro desse combo, dessa mentalidade política do discurso de ódio, que é predominantemente colocado na extrema-direita, que é o cenário político que a gente tem aqui em Santa Catarina. Por isso que é um Estado que tem que ser um laboratório de estudo para entender esse fenômeno da extrema-direita que incita o ódio através do discurso de ódio. Então, é isso. Está bom, gente? Muito obrigada. Uma última contribuição aqui para nós finalizarmos. Bem rápido. Saudar e agradecer a sua presença, professora. A gente lhe conhecia da produção. Registrar a alegria de rever a Júlia aqui depois de anos. Meu ex-diretor, professor Celso. Meu nome é Marcos Lourenço Herter. Sou professor há 45 anos e sou também psicólogo. Eu queria só registrar, aproveitar a presença do Poder Público Legislativo aqui, já falei com a deputada no início, registrar que amanhã completam 15 dias do suicídio de um jovem professor, estudante brilhante da Universidade Federal, pedagogo, com 24 anos. O que nos chamou mais atenção foi o local que o episódio ocorreu. Ele era pacifista, não era armamentista, cometeu o suicídio lá no Clube de São José de Tiros. A manhã completa, 15 dias, as câmeras desapareceram, os colegas que deveriam ter avaliado a questão do uso da arma do Clube de Tiros de São José, também não apareceram, as imagens não existem. ficou sua mãe, professora aposentada, que o criou sozinho. E eu gostaria, Elenira, que tu leve também, professora Elenira, nossa vereadora, que leve essa discussão, ele era do Neym Clair, lá em Canas Vieiras. Excelente professor, brilhante. E os colegas não puderam, duas famílias que não tinham celular, levaram os filhos no dia da cremação, mas já ao saberem, recolheram seus filhos, os professores estavam livres, os servidores também, as merendeiras, que eram muito amigas dele. Gustavo Justo Oliveira. Clube 38 de Tiros. Quem não conhece... Obrigado, professor. Pessoal, agradecemos muito a presença de todos, agradecemos a participação do professor Pena, quero agradecer aqui a professora Fabiola, que nos procurou enquanto mandato, para poder fazer essa articulação. Foi tudo muito em cima, foi de sexta-feira para cá, então agradecemos muito a presença de vocês, porque a gente sabe que muitos gostariam de poder estar aqui e não podem estar. Agradecer ao Sinti também, que viabilizou também parte dos recursos, e reforçar aqui o lançamento amanhã. É isso, professor? Amanhã, no canal do MEC, quem está nos acompanhando, quem está aqui, poder também participar desse momento, que é um momento nacional, um marco nacional, nessa luta que todos nós estamos envolvidos. Obrigado, professor, e seguimos na luta. Obrigado. 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 Obrigado.